Abertura Os melhores hospitais pra crianças com câncer Fica no Brasil E precisa da sua ajuda pra continuar existindo Conheça, doi É você quem faz o GRAC Salve galera, beleza? Como que vocês estão? De boa? Tamo começando o Gamecast Corujão Nesse número 100 Eu sou o Hildeira, esse daqui é o Diegão, não é não, Diegão? Beleza? Já pega o controle, se vira aí Deixei você em último Caraca, você já me deixou tudo lascado no barato aqui, mano É, eu te ferrei de proposta O combinado era você ter deixado pelo menos em segundo ou em primeiro Não quero saber, se vira, se vira aí pra ganhar Pega caralho, já ganhei a primeira logo que o bagulho é assim Caraca Felipinho, já tropelei Primeira corrida, já logo fiquei em primeira Já começamos se ferrando Galera, vocês estão chegando Nosso canal, trazemos pessoas diversas Para jogar um game e bater um papo Hoje um episódio especial pra gente, número 100 Trouxemos hoje simplesmente o maior comediante do Brasil Mostro A primeira vista que também é um dos maiores jogadores de Mario Kart Que já começou a ganhar Eu jogo o Benzinho, jogo o Benzinho Mario Kart É o Big Big aí, ó E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Melhor que todo mundo dá Opa, é a hora E a pizzinha que vocês receberam a gente? Caraca, tava boa? Pariu Refrigerantinho, de queijo, né pai? Que isso Tava de boa O cara que recebe você com comida É que ele já falou Caralho, vou deixar esse cara em casa É, vou deixar ele feliz Caralho Você chega até triste com fome E deixa a mussarelinha da hora A energia vai como? Positiva, né? Caralho Aí você sente muito em casa Sabe quando você entra num bagulho e você fala assim Caralho, já ofereceram a comida, um lugar da hora Porra, já paramos ali na janela Já pode fumar um bagulho que ninguém gosta Não podia fumar, eu já percebi Só eu fumei, já deu um alvoroço E aí, ninguém fuma aqui Esse maluco já chegou fumando Qual que é, qual que é, qual que é Não, calma, calma, calma Convidado, convidado Adorei, que já teve desavença Já teve discórdia É que você pegou A gente pegou por tabela Então tá valendo Ficou maravilhoso Eu adorei que você veio com o Banério da Avença Viu, meu irmão? Pô, cê é louco Obrigado por apoiar a empresa do meu irmão A gente ganhou Quando a gente tinha o nosso outro estúdio A gente vinha O Felipinho, meu carinho Felipinho, isso aí é do Felipinho Vira e mexe E eu faço os programas com ele Gosto com a casa dele, cê é louco É o de camursa ainda, mano Ó o embaixo dele Camursa Camursa, mano É, essa partezinha aqui já dá até um carinho, né Cê passa sem amor assim na testa Quando eu não vejo um camursinho Puta que pariu A testa agradece Cês tão bem? Tão bem De boa, tranquilo Maneiro Aê, obrigado Olha isso aqui, mano Ganhou um presentão aí, ó Número 100, cara Aí, ó Acende Se apagar a luz Fica brilhando, hein Aí, ó Que é aqui da Ladanca, ó Esse é novo Muito obrigado por ter me chamado no centésimo, viu? Demorou 99 episódios pra me chamar Chamamos você 99 vezes? Não, ele que me chamou demais E eu nunca tenho data Maurício Meirelles deve estar se roendo agora Porque eu não fui no programa dele até agora E resolvi vir de você de madrugada Que bom, abraço, Maurício Mas... Olha a hora que a gente tá fazendo live Aqui tem Mario Kart, né, Tim? Aí... Meu irmão Pegou, né, Tim? Eu sou bom no Mario Kart, cara Eu vi Mas você já tá em último Eu sou bom no Mario Kart Quer começar agora pra ver quem termina? Ah, já vai Já faz a pegada aí Vamos ver o que vai acontecer, então Já que você... Vamos ver se vai acontecer Quantas voltas eles estão? Na frente, uma só? Não Tá nem uma volta ainda Começou agora? Filha da puta, pegou a estrela, né? Maldito Ó, você jogava isso aí, beleza Eu jogava Em casa Mas e fliperama, você jogava? Jogava Você ia jogar fliperama Por que que você jogava no fliperama? Eu jogava The King of Fight 97 Que o bagulho come solto O nome do meu cachorro é Leona O nome do cachorro é Leona? É Leona louca, né? Porque você não pegava ela normal Chupa cabra Vocês chamam de louca aqui? Aqui é de louca Chama de louca Louca ou possuída? Lá é chupa cabra? Lá é chupa cabra Lá é chupa cabra Aqui é possuída Ou louca, né? Lá é chupa cabrinha Agora eu fiquei sabendo Valia pegar? O seto e oroche Valia Caralho, você pegou raio, maldito Tô pegando tudo Puta que pariu Agora você me deixou em oitavo, hein, maldito Tô pegando tudo Eu perdi pra te despistar aí, ó Pra você achar que tava voando Não, pode ficar tranquilo É louco Tchau, uma bananinha aí Bananinha até umas horas Ah, então vocês pegavam, ó lá Valia pegar os loucos Valia, valia pegar É o rugal, varia? Então, valia pegar o rugal Se você não tem tanta experiência, né, mano? Como que o cara vai saber? O cara, caralho Você pega o rugal É tipo assim, você pedir pra bater na cara do vagabundo Entendeu? Porra O rugal, o rugal, aquele Aquele Rory Hug pra trás lá É muito apelão Você tá maluco Ah, é apelão Força Tá doido, meu O rugal já é apelão O Ralf também eu acho o maior apelão Ninguém fala Mas dois socos que ele dá Acaba o jogo Caraca, mano Mó apelão Eu não vou falar muito agora, não Aí, leque Não queria te falar, não Quem é que ganhou? Quem é que ganhou? Fala Quem é que ganhou essa porra? Ainda passou no finalzinho Oxi, moleque Ninguém me pega Esse jogo aqui sou eu, caralho Felipinho Vixe, é cagado Cagado Nem viu Meu irmão Tu saiu em sétimo e oitavo Tu pegou uma estrela e um raio E ainda comeu poeira Porque o pai é o Palmeiras no Mario Kart Aí, TikTok Com todo o respeito mesmo A todo mundo que tá aqui Caramba Meu irmão, esse aí eu sou bom Vamos ver Mas nesse aí Mas e o mais novo Você joga também ou não? Ou você não garante? Não, eu só joguei Esse a minha vida toda Ah, tá O outro não muda muito não Pra falar a verdade é mais fácil Caralho Aí errei o botão Também você fica falando pra caralho? É lógico Esse é o esquema Quando um tá jogando de nós O outro atrapalha, entendeu? É Se a gente não falar a gente não recebe É por palavras A gente tinha que atingir mil palavras Mil palavras Mas esse daqui Esse aqui eu quero mandar um salve Pro Thiago Cocô Pro Felipe Pro Joe Tá ligado, mano? E falar pros moleque Que os moleque Era brabo de verdade, mano Isso aí Nossa senhora Olha a merda que eu fiz, meu pai Você queria entrar lá Dona Despertão Errou, né? Isso aqui vai ser muito bonito De se fazer, tá, gente? Olha lá, ó Isso aqui vai ser bonito demais De se fazer Ó, é falando e jogando Oi, querido Caraca, pegou um pouco Qual os games que você tinha Que você tava contando pra gente ali Antes de começar? Fala aí Mano, eu tinha Nintendinho Certo E aí do Nintendinho Eu passei Pro Do Nintendinho Eu já fui direto Pro 64 Porque eu já Eu perdi umas Três sequências de videogame ali Entendeu? Eu tive Daniel Visio O primeiro foi Daniel Visio Da Pistolinha Da Pistolinha Pato pra caralho Meu irmão Pato e Prato, né? Porra, se eu Até se eu ver o jogador Pato Ele fica com medo de mim Porque eu matei Pato Eu matei Pato demais Nossa senhora Graças de novo Você entrou errado Meu pai amado Mas também o pai tá errando O botão de pular Depois do 64 Pegou um Play 2? É, Play 2zinho E você não vê Eu não vejo você falando De jogar futebol E você gosta de futebol? Meu pai amado, pai Que isso Nossa, agora eu te matei no trap Viu, meu irmão? Soltou o raio Ainda vai tomar o raio Na tua cara Olha pra mim Você, enquanto eu estiver aqui Eu vou te amassar Aí, ó Pra você saber Que eu vou te amassar Eu vou amassar Eu devia ter esperado, mano Eu não vi que você tava Com estrelinha Meu irmão, mas é porque Você tá nervoso Ah, ele agora vai ser treta, hein Lá em primeiro, mano Até o Donkey Kong Bateu no coqueiro aqui, ó Meu irmão, agora eu vou cortar Pra você, meu irmão Eu vou cortar pra você Mostrando a habilidade do Ixi, ainda veio um Porra, veio esse ainda aqui Não vai aventar nada isso aí Ô, você não acertou uma entrada Não acertei uma entrada Não acertei uma entrada É meio ruim de buraco, hein, meu irmão Porra, só se for nesse, né Porra Você é louco, mano Eu tô em quadro Eu não posso dizer, né Eu tô ruim pra caralho No Mario Kart, mano São garan... Tem todos, mas é ruim Caramba Olha isso Aí, rapaziada Você não vai pegar não, Rildo Vai perder mais uma Eu quero ver que Se vocês adivinham Quem é que chegou aí primeiro Eu quero ver quem é que... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Eu vou pelo menos terminar aqui, ó Que eu tô lá no final, ó Ô, japonês É japonês, não Você não é japonês É, ele é Queria te falar Que foi três corridas Três pole position Três vitórias do teu padrinho Obrigado Você falou? É o Dalsin Dalsin? Dalsin Eu adorei que é Dalsin É o Dalsin Agora, vamos falar Mano, ó Eu tive Dino Visio Que é aquele que mata os patins E era da hora Era um jogo simples Eu achava maneirinho Eu gostava Eu achava maneirinho Eu ficava com um pouco de raiva E eu batia carma na tela Nunca quebrou nenhuma TV, não? Não, mas já biquei Já biquei Tipo assim, ó Porra, parece que Se bater mais uma, quebra Já fica meio Cambaleada Entendeu? Sim E aí depois foi Muito Neo Geo Porque aí foi a fliperama, né? É, a fliperama Fliperama pra cá Rua, 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 rua Aí eu lembro que o Felipaldo Teve o Neo Geo Só que a família dele Ele jogava Daytona É, não, não Mas as pessoas não iam muito Na casa dele Então não se jogava muito O primeiro que teve videogame Que todo mundo jogou Foi o Henrique Filho da Lourdes, né? Amigo nosso Henrique e o Eric Que é o Zóio e o Eric Filho da Lourdes Aí ele liberava a casa Ela, professora Compou pra ele O Nintendo 64 Nossa Que era top, né? Top, mano Nossa Aí, ó Isso aqui, né? Olha aí Esse Foi aonde virou os games Que era caro Meu irmão Truta Quando comprou o Nintendo 64 Eu falei, não, não é possível Dá-me dizer que tinha os quatro controles Tinha dois Tinha dois Tinha dois Porque o controle era animal, né? Tinha dois e depois Veio os quatro Mas assim Quando eu vi ele jogando 007 Muito louco, caralho Eu lembro que eu falei Não, o Mário O Mário já era assustador O Mário Ele girava 360 Pode crir Já era Que ele E ele dava uma piruetinha E a gente tinha a sensação De que era perfeito o gráfico, né? Meu irmão Aquilo era muito perfeito Era muito louco Caralho, tudo maneiro O soco era maneiro A bundada Ele se jogava pra cima Dava aquela bundada No chão Aquilo pra dar uma dor no cóccix Enchar o cóccix E o Mário Porra, e o Mário Todo mundo conhece Entendeu, meu irmão? Então Foi isso Foi isso Aí, quando eu vi Falei, foi demais E aí eu lembro Que eu comentei com a minha irmã Falei, caralho Porra, vi Você tava de um vez Porra, Nintendo 64 Eu acho que eu queria pedir, mano Porque esse eu queria ter, mano Caralho Eu fui lá ver na casa do Zói Isso daí é muito alto nível Muito alto nível Aí foi o dia Que, porra Tipo assim, todo mundo já tinha Toda casa praticamente ali Já tinha uns dois, três Que já tinham Tipo, porra Não tinha um dia Que a gente ficava sem jogar Porque quando não tinha Na casa do Zói Ia na casa do Felipe Quando tinha no Felipe Ia no Beto Quando tinha no Beto Tinha no Dente e no Fabrício Quantos, cara? Ah, era muito caro, mano A gente tinha uma banca Tipo assim, tipo De doze, cara Sempre Mas tinha dezesseis, dezesseis Mas ia os doze Na casa tinha um, mano? É, mano Não, geralmente Vai, sete, oito Sete, oito ia Tanto Que quando era Zero, zero, sete, quatro Controle Ficava uma emboleira De passar controle Um pro outro, mano Que isso? E se passa na frente Toma um tapão, né? Meu irmão Não, não tem essa Você perdeu Você vai jogar em pé Se você ganhar mais de uma E você Você tem que se provar Você chega agora É Entendeu? Aí o meia, quatro Aí quando eu peguei o meia, quatro Foi quando eu comecei a jogar O Mario Kart E o zero, zero, sete Eu fiquei bom nos dois Muito bom Zero, zero, sete Era aquele da pelada neve, né? É Foda porque O Counter Strike O Free Fire Eu tento jogar Eu não consigo E o zero, zero, sete E o zero, zero, sete Eu consigo muito, meu irmão Sabe esse jogo Que os caras falam? Eu falei Caralho, mano Eu era tão bom Porra, mano Eu sou bom, tá ligado, viado? Tô falando que eu sou ruim Não, é Você já provou, né? Sou bom Você tem que ganhar da gente Pois é, mas pode colocar Uma pessoa que joga maneiro Que a pessoa já vai falar Caralho, sabe jogar Não, você sabe Não, mas joga Recuperou O resto não foi muito bom, não O resto não era tão bom, não Tipo assim, ó O FIFA Teve uma época que eu era bom Parei No in-eleve Parei no in-eleve Brazucas Esse era o melhor Parei Corta pra dentro e chuta É Sai correndo e chuta O Beto Carlos no ataque Teve um dia que eu montei um time Que era o Roberto Carlos E o Davids O Davids Nossa, já era boninha pra caramba Aquele cabelinho Oclinhos Cara, teve uma época até Que tinha o Basílio Que corria pra caramba No 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 Santos Acho que era o in-eleve Em Copa do Brasil Que tinha o Basílio Mano, era igual o Roberto Carlos Cara Ele corria bastante Não era ali Ah, mano, é Botava ele no ataque E não era isso que o Santos Tinha o patrocínio do Bombril Aqui, grandão Mas o Basílio Tava no Palmeiras O Basílio Não era desse mesmo Não, então Porque ele jogou no Santos também Ele também era rápido Jogou, jogou, jogou Só entrava no segundo tempo Pra bagunçar tudo Ele era brabíssimo Ah, eu lembro que você Você é palmeirense Eu sou santista, né Eu lembro bem disso aí É, eu ver Você é maluco Basílio Você tem um Você tem uma página só Eu tenho O arroba O Verde Ventura Por causa daquele filme O Verde Vingança Sim Aí O Verde Ventura Puta, como é que você se sentiu Na final do Mundial? Não tô falando de sacanagem Meu irmão Foi uma emoção muito grande Tipo assim Óbvio, né Perdemos, né Imagina Fui lá pra Dubai Tomar no cu e voltei Não deu nem tempo De dar um rolezinho Nossa, nem minhas miga puta Faz essas burriças Tá ligado? Foi você e mais Os camaradas? Não Fui com os pessoal da família Tá ligado? De jogador Sim Porque eu Trampei um tempo lá No Palmeiras E fiz amigo mesmo Tá ligado, mano Então tipo Tem uma galera que eu conheço lá E eles me envolvem Tipo mesmo Tá ligado? Porra Divulgo pra caralho Fala pra caralho Faço questão, né, mano Eu entrei nessa sua palha Eu sigo as duas Eu entrei nessa hoje Sua do Verde Ventura Eu sou muito fã de Palmeiras Mas entrei pra dar uma olhada Tá tudo bem E aí eu Fico assim Caralho, os caras nem tem obrigação De fazer o bagulho Porque eu já faço por amor Ao Palmeiras Tá ligado? E aí os caras Fazem ainda a questão Então eu percebo Que tem uma troca Muito gentil Entendeu? Eu não vou em muitos jogos Por conta dos shows, né? Mas quando é Libertadores Tipo quartas Quarta-feira Quinta-feira Quinta não dá Quarta e terça Dá pra eu ir É E aí quando é pra final Assim eu tento bloquear a agenda Tá ligado, mano? Você já desprograma É, tipo assim Quarta, semi e final Eu já começo a bloquear a porra toda Tá ligado, mano? É que você não vai ir É, não Por causa que também não tem como Ficar cancelando muito show Entende? Você repassa O show pra frente, né? É, porra, tem uma equipe trampando Toda vez eles deixam de receber Porque eu tô indo curtir o Palmeiras O jogo do Palmeiras Fora quando você não tá fora, né? Eu sei que é importante pra caralho Né? Vamos Vamos pelo menos dividir Não, não fica Não fica porque Se você tiver que ir pra fora Que nem você vai Portugal Espanha e tiver Uma semi do Palmeiras aqui Ou a final com o Corinthians Aí volta, né? Assiste e volta lá pra trabalhar Caraca É mesmo Se o Palmeiras quiser Porra Caramba Vai fazer Se o Palmeiras quiser Me ajudar, né, mano? Vai Não é, meu irmão? Dá um patrocínio É maneiro falar isso, né? Será que é Fica mal visto ou não? Não fica não, né? Quando o salve eu partilho lá, né? Já começou, ó Agora esse eu quero ver você chegar em primeiro Esse eu quero chegar em primeiro Vamos, vai Vai nem a palma Não é? Será que não? Mano, já tem um minuto e vinte e nove Que tá rolando a partida Então vai, então peraí Eu sei que na frente do Diego É certeza que você vai chegar Não vai, porque se eu pegar uma coisa Eu vou ferrar ele aqui já Você tem alguma história da hora Quando você jogava um fliperama Ou sua mãe ia atrás de você Alguma coisa assim? Ah, você já me quebrou, né? E atrás de você Fala, vou atrás do Thiago Que deve estar no fliperama Ah, eu tenho Eu tenho Eu tenho umas da hora Eu acho que eu sou um nível de maconheira Que eu não consigo responder direito Enquanto eu jogo, sabia, rapaziada? Que isso, pô? Porra Tem que estar respondendo bem, mano Esse daí já era Você que soltou essa merda, né? Fui eu Mas eu acho que esse aqui A gente já tá muito atrás, meu irmão Não, cara Ah, não O meu objetivo aqui é ficar na sua frente Que eu falo com alguém de você, entendeu? Aí, já quer ficar na sua frente já, mano Não tem problema No jogo Só pra que fique bem claro Não, mas se for com uma alícia Eu vou pro lado e fico relaxado Obrigado Olha, olha É ruim essa fase Porque essa fase não é uma fase que tem os Pra cortar os caminhos, né? É por causa que o primeiro tá aqui do meu lado Entendeu, meu irmão? É, não Já era, já era Agora, se você soltar o seu poder Ou soltar o meu aqui Aí tem jogo, viu? Solta o teu, padrinho Você consegue soltar? Soltou? Soltei Minha parte eu fiz Vamos ver Ah, dá pra se... É, a briga é um contra o outro mesmo Que não tem chance Não dá Tão muito atrás Os caras já tá com a volta Ele já tá na volta já, né? Na terceira É, já tô com a volta em cima da gente Ah, é, tá com a volta já Já tá com as duas voltas Não vai rolar Não, não vai rolar isso aqui Não vai, é O Zinho soltou essa merda aí Aí, abandonou Não, não, tem que abandonar Deixa eu fazer outra rodada É que nem xadrez É que nem xadrez, mano Você viu que você ia perder Você derrubou o rio, né? Joga xadrez? Jogo É mesmo? Também jogo Jogo, jogo Faz tantos partidinhos online Jogo xadrez desde os 12, assim, tá ligado? Mano, que a gente aprendeu E lá na minha rua tinha o Ricardo Que ele ensinou xadrez pra todo mundo E aí minha rua era engraçada, tá ligado? Porque a gente jogava Era bola Aí bola jogava 3x3 fora Linha, cruzamento, golzinho E campo de campo Ou campinho normal, né? De barro E aí Essas aqui, tipo O que tinha lá no final da minha rua E no parquinho na rua que a gente jogava Só que ao mesmo tempo jogava xadrez Todo mundo Taco E ping-pong também Ping-pong Ping-pong eu jogava na escola Na frente da casa do Joe tinha ping-pong E o xadrez o Ricardo que trazia Amigo meu palmeirense Aí vocês faziam o revezamento Eu me ensinou a jogar Não entendi, desculpa Vocês faziam o revezamento Um ficava jogando ping-pong O outro xadrez É, mas tipo assim, mano Pô, você é o próximo lá Me lembrava um pouco o xadrez de bruxo Jogar lá na rua, tá ligado? Porque assim Caralho, os moleques da minha rua Conseguem colocar qualquer jogo Como se chegasse muito perto de uma briga, assim Tá ligado, mano? Como assim, mano? Tipo assim, meu irmão O xadrez é um jogo De estratégia Tá ligado? Só que Não tem muita provocação no xadrez Tá ligado? E com meus amigos Tem muita provocação, mano É Tipo assim, ó Vou te dar um exemplo de uma provocação É Ele pega o cavalo E tipo assim Você joga Aí ele fica olhando pra você assim, ó Foi essa sua jogada aí? Aí ele pega o cavalo E vai andando assim, ó Agora eu te falo Ou a torre Ou a rainha Qual que você quer perder? Aí você começa a entrar na lábia dele E vai, caralho Joga Joga, se você não é foda pra caralho Do xadrez Joga Olha esse clima, mano Olha esse clima Porra, é xadrez, meu irmão Um clima mais, tá ligado? Quietinho, de boa Tipo tênis, né? É É a mesma coisa você fazer um ponto E falar assim, ó Vai o pau no cu Caralho Pega essa porra aí Nadal de cu É rola, rapaz Djokovic na casa do caralho Imagina esse clima, meu irmão Não tem esse clima, entende? Aí lá na minha rua tem esse clima Tipo assim Ih, vai perder a torre Vai perder a torre Toma a torre Aí bate assim forte na peça E a peça vai lá na cara do caralho Nossa, joga a peça É, tipo se for a torre E tá no canto Aí ele bate assim, ó Caraca, mano O Joe Ih, bibi Ih, bibi E comia tua festa A hora que come a rainha Então faz uma festa, né? Meu irmão Caraca Quando come a rainha Ele fica falando assim, ó Bate no rei Bate no rei Parece o Capitão Nascimento Falando Você não tá preparado Você não tá preparado Pede pra sair Pede pra sair Entendeu? Então tipo assim, ó Esse nível de competição É um nível que eu tenho muito Dentro de mim, tá ligado? Mas é da hora, né, mano? Mas é da hora Pros moleques da minha rua Eu não perco em nada Tudo que eu puder vencer Eu quero Caralho, mano É muito engraçado Porque os moleques Ficam muito furiosos Muito furiosos Lá na minha casa Tem um jogo chamado Boca de Galo Boca de Galo? Boca de Galo E Felipinho A gente, quando a gente Terminou o terceiro ano A gente foi pra Praia Grande, Felipinho? Praia Grande? Piruíbe A gente foi pra Piruíbe Com a galera do A gente estudava ali no Esmeralda Que era o amador de Catarina Então fui eu e uma galera Aí o Felipinho falou assim Big, o Felipinho é muito Muito mais ativo De sair de casa do que eu Tá ligado? Mas é só mais de ficar em casa E ele é o oposto disso Então ele sempre me Big, vamos ali na praia Comigo ali Fazer o que? Não, vamos só andar Vamos levar a bola Bora Porra, era Tava pra escurecer Aí, mano Quando eu cheguei Na areia Eu vi que tinha um Um tambor Sabe um tamborzão assim De lixo Que as pessoas colocam Pra pessoa poder recolher A prefeitura E aí tava sem, né Eu olhei e tava sem Tava só o bagulho Aí eu falei Felipinho Enrolei a bola Falei Felipinho Ó Ele falou Na boca do galo Já inventou Eu falei Na boca do galo Aí quando eu chutei Quando eu chutei O Felipinho falou assim Da onde parar Tem que chutar Eu falei Quero ver você me ganhar E aí foi até hoje Boca de galo Até hoje Tem 13 anos Que o Felipinho Joga a boca de galo Qualquer lixeira Qualquer lixeira Qualquer lugar Que caiba a bola Lá a gente tá jogando E quem inventou A do copinho Que vocês fazem lá A do copinho Foi o Felipinho de novo Ele inventou O Felipinho Ele viu alguns vídeos De referência Ele falou assim Caralho, mano Esse bagulho aqui Se juntar essa ideia Essa ideia que eu tenho Vou me divertir Fazendo isso Eu falei Sério, Felipinho Bora, bora E aí é porra E ele não perde, né, mano Meu irmão, o bicho é bom de mira Toda vez ele ganha, mano É, eu vejo lá Ele é bom de mira Mas acho que é porque Ele tá mais perto, né Mas é porque Eu acho Mas é que ele treina, né É que ele treina também Ele treina, né Ele treina, né Ele treina porque Imagina que ele fica gravando Vídeo todo dia Ah, então ele tá sempre Então ele treina É, o cara vai uma vez Ele treina Ele jogou com 10 caras E aí, tipo assim, ó É muito mais fácil A pessoa Porra, jogou Já acertou Aí, porra Se a pessoa faz isso toda hora A primeira que ela acertar Já pegou a mão É aqui É repetiçãozinho Repetiçãozinho, total Mas é muito louco É bem bolado pra caramba É, não, vai virar A gente vai abrir o canal Que é o canal do Felipinho Vai ter só esses bagulhinhos De competição Vai ter campeonato Vai ser da hora Mas é bagulho de se divertir mesmo, né A minha cara do Felipinho é essa, meu irmão Se divertir Só ficar de boa Tem que pôr essa do Boca de Galo, né Boca de Galo Boca de Galo, né Mas é que o Boca de Galo É um bagulho que eu vou fazer Pro meu canal O canal do Bingão Tá ligado? Tem um canal secundário Só de coisa que eu faço por fora Mas você desafia Essa lá, da hora, hein É, o Boca de Galo é bom demais É bom demais É bom demais É bom, bom, bom Da hora, meu É bom Que nem o Igor Guimarães Fala o Igor Guimarães É bom Ó, e a gente já tem um superchat aqui Valeu, Catiano Show de bola Brigadão, mano Tiago, cabeça de Big Big Sou eu E o David Copperfield Do humor, mano Caralho Caralho Eu acho que é por causa De uma piada que eu faço Que eu falo que Eu tinha uma piada Muito antiga Que eu falava assim É, bati 450 mil Seguidores no Facebook O David Copperfield Tem 300 mil Ele fez sumir A estátua da liberdade Eu falo de pipa Será que vocês estão Seguindo a pessoa certa? Acho que é por causa disso A piada era essa Boa essa piada Eu gosto dela É boa Eu gosto dela Eu gosto dela, é Da hora Robson Moraes também O Big Big Curte um Bomberman Tá perguntando Se você curte um bom Meu irmão Você só aprende A virar homem Quando você entende O que é se encurralar Com a bomba do Bomberman Você fica paradão lá Quando você coloca A bomba pra cá E você fala Mano, não consigo sair Olha Aí você fala Caralho, acho que eu tenho Crise de ansiedade Essa piada também Que eu fiz Pra fazer o jogo E quando você Começa o jogo Durante o jogo Você começou Primeira bombinha Que você põe Você se prende Você vê os outros jogarem Você fica que nem um idiota Com o controle Meu irmão Aí você fica pensando É que você se prende Na primeira jogada Você fica pensando Caralho, mano Acho que eu Tô fazendo alguma coisa De errado Tá ligado Na vida Porque era pra eu sair daqui Claramente, mano E eu sou o problema Da minha vida Entende Você não pode culpar ninguém Não tem como culpar Porque você que é o problema Você é o problema Não, não Colocaram a sua bomba aqui Não foi eu Leimão, foi você Tudo de bom E de ruim Foi você E só tá acontecendo ruim Entende Tu começou com três vidas Tu não tem nem Tá na última e preso Com a bomba É, várias vezes Tipo assim Bomberman agora O primeiro que eu peguei Por causa dos bagulhos com o Meg Aí eu peguei o primeiro Bomberman zero Aí tem Bomberman zero Um, dois, três, quatro, cinco Tem seis Bomberman Seis ou cinco Não sei E aí, mano Eu tô perdendo sempre No segundo chefão Mas é o respeito A minha relação com o videogame É de respeito total Entende Joguei uma vez Eu perdi no chefão Eu joguei duas vezes Eu perdi no mesmo chefão Ele venceu mesmo Parou Já era? Não tive nem chance Não tenta mais Eu falei, mano Eu acho que eu ainda Não tô preparado Eu aceito Não fico insistindo não Ah, vou ganhar pelo cansaço Pô, é pelo cansaço É que nem você jogar Com o seu sobrinho, entende O computador te trata Do mesmo jeito O computador É o seu tio, entende Tipo assim, ó Eu tô jogando com o meu sobrinho Certo? Quando ele era mais criança Pô, eu ganhava dez Eu deixava ele ganhar um É essa a vitória que você quer Não Respeito o computador A máquina vai deixar Mas você não volta Depois de um tempo? Não Deixa ela esquecer Que eu joguei com ela Entendeu, meu amor? A máquina Se você joga dez vezes seguidas E fala Caralho, mano Pra que eu fiz o jogo? Pra fazer os outros Sentirem raiva? Por isso que eu vou Já joga um bonequinho Mais fácil? Porra Será? O bonequinho não tá vindo Nem na sua direção mais Entendeu, truta? Aí fala que máquina Não tem sentimento Os bonequinhos já ficam parados Já me matam Inteligência artificial Já era fazenda Caralho, Matrix total, meu irmão O bonequinho já botou a bomba Do lado dele Meu irmão, de verdade Ganha Ganha Roubado Se o Neil estivesse apanhando Toda hora Você acha que o Morfeu Não ia fazer nada, meu irmão? Nada O Morfeu, ele fala Vou deixar ele jogar É isso É isso total Então eu paro Aí eu paro Tipo assim, que nem agora Agora eu tô com muita raiva Entende? Que eu acabei de lembrar Que eu perdi Entendeu como é que funciona? Você é bastante competitivo assim mesmo Em qualquer coisa O jogo? O que é isso, cara? O paro ímpar O futebol O paro ímpar Não tiro com o Felipinho mais Por quê? Meu irmão Ele pede ímpar Eu coloco dois E na outra rodada Eu coloco um Eu perco nas duas Mesmo você sabendo Meu irmão Como é que tu coloca dois Nessa Tu pede par Tu pede par Ele pede ímpar Sempre Par Coloco dois Perdi Ferme Na outra eu coloco um E ele dá um jeito de ganhar Pra mim isso é um problema Tá ligado, meu irmão? Tipo assim Caralho, será que Eu não entendi alguma coisa E aí eu respeito Tipo Ele fala mais alto Eu já fico mais quieto Se eu não entendi Já foi, né? Que nem jogo da velha, meu irmão Tem um momento no jogo da velha Que a pessoa que joga com você Descobre que agora Só ela vence, meu irmão Porque ela começa Tu já passou por isso Pior que é mesmo Caralho, tinha um moleque Lá na minha sala Que ele falou Tu não me vence por nada No jogo da velha Joguei cinco partidas com ele Meu irmão Eu não cheguei nem perto De fazer uma reta Nem perto, meu irmão Ele que começava Toda hora ele começava Aqui, ó Começava na diagonal Eu jogava lá na outra ponta Aí ele falou Perdeu Não, segundo já Na segunda? Como é que tu sabe Aí ganhou seis, meu irmão Quando eu descobri também É, o primeiro já leva Entendeu? É esse Eu valorizo o jogo Porque assim, ó Eu acho que é muito da competição Entende? Porque a gente descende na competição O instinto de sobrevivência vem disso Quando eu li sapiens Eu desbloqueei muito da minha cabeça Falei, caralho Tudo vem de como a gente se comportava Como homo sapiens cru Sacou? Tipo assim, por exemplo A competição de Porra, tem dois seres humanos aqui Batalhando pelo mesmo porco Tá ligado, mano? Caçar Tem que caçar Você ganha Caralho, tu se sente de um jeito, mano E aí a gente foi passando isso Pra micro porcentagem disso Eu acho que uma porcentagem disso É o videogame, tá ligado, mano? Com certeza É a competição de Paroímpa Boca de Galo Guerra de Dedão Tá ligado? Aquela que faz assim Caralho Eu tenho um golpe Posso te ensinar esse golpe? Porra, mas você vai quebrar meu dedo Não, não vou quebrar não Faz um, dois, três O certo é fazer isso aqui, certo? Meu irmão, quando eu tô perdendo muito Eu meto capoeira Capoeira? Capoeira, meu irmão Já puxa aqui, ó Minha esposa vai gostar desse golpe Às vezes a gente fica brincando E o StarCraft do 64? Xiii, Maria O StarCraft, eu comecei Quando eu descobri o StarCraft Eu comecei a perceber, assim Que eu não valorizava tantas pessoas Que eu conhecia, tá ligado, meu irmão? Eu falei assim Caralho, eu acho que eu não gosto tanto Da minha mãe, assim Quanto eu achei que eu gostava, tá ligado? Tiago, vamos ali Eu acho que sua irmã vai casar Se ela falasse Quer ficar jogando? Nem pensava Caralho, eu acho que Eu acho que ia ficar jogando com o Protons Um é os humanos Humans Zerg Protons Caralho, muito foda Eu lembro que os humanos falavam Fortune Pra fazer Yes, sir Caralho Quando eu jogava Selecionava 10 Mano Sabe o que eu gostava de fazer com o StarCraft? Eu selecionava 10 E eu ficava falando As paradas Como se eu tivesse Se eu fosse o Leônidas, tá ligado? Já jogava 10 E falando assim Enquanto ele estava indo Tá ligado? Enquanto os caras estavam indo Pra batalha Eu ficava falando assim Já selecionei ele Já coloquei Quero que ele ataque esse território Enquanto ele estava indo Eu ia acompanhando com o mapa E eu ia falando assim A gente vai chegar Mordendo os caras Em caralho Tá ligado, meu irmão? E aí eu colocava Pra ele fazer o barulhinho E eu ia Yes, sir Tá ligado? E eu falava É pra chegar atirando de longe Claro Porra, aí se tomava um pau, mano Eu já voltava lá fazendo mais E falava assim É isso que vocês vão deixar Cara, de história, porra A gente vai voltar lá E vamos quebrar tudo E aí eu perdia Aí quando eu perdi Eu voltava e falava assim A gente tem que aprender também Com nossas derrotas Tá ligado? E eu sempre era uma criança De fazer isso Que é uma coisa Que eu falava de imaginação Por isso que eu acho Que o stand-up É um bagulho que me ajuda muito Porque é muito de criar Tá ligado? Muita imaginação Quando eu ia pra praia A gente sempre Minha família sempre desceu Pra Mangaguá A gente fazia Um bagulho que eu sempre Desde pequeno Chamo de Batman e Volta, mano Batman e Volta Que é quando você pega o carro Põe a sua família dentro Fazer uma comida Vai lá Chega 10 horas da manhã E sai às 17 E volta pra São Paulo Quando a gente fazia O Batman e Volta Era eu, meu pai e minha mãe E a gente sempre teve Uma relação de muita discussão Em casa Então a praia Marcava Porque eu não ficava Muito com a discussão Deles e ficava lembrando Que só tinha Aquele dia de praia Então eu pegava coco Que meu pai tomava Esperava ele tomar um coco Pegava o coco e levava pra água Só pra você ver Como é que era a minha imaginação Tudo isso é muito real, tá? Aí eu pegava o coco Eu tacava no mar E eu ficava falando Pode vir, Netuno Tu não é o rei do bagulho? Então quero ver você passar Que aqui é o Marcos Abri aqui, ó E aí a onda Eu tinha que ficar parado Tipo assim, ó Peguei o coco Joguei Vlau Eu tenho que ficar parado Eu só posso correr Quando eu percebo Que dá pra dar uma ponte E eu ficava falando Netuno Pá, Netuno Manda, manda Quando o coco Tava passando Eu saia correndo E aí no que eu saia correndo Eu já começava a falar Do Galvão O chute foi rasteiro Será que o Marcos Escola, Martinique Pá, o cara Todo mundo no meu competitivo Então Caralho, é muito bom ver meus amigos Pra poder jogar bola Tá ligado? Pô, a boca de galo A gente joga com 15 pessoas Caralho Muita gente De uma vez, né? Porque a boca de galo é o seguinte Se a bola não entrar O outro tem que sair correndo Atrás da bola Porque se a bola parar Ele dá dois toques pro próximo Aí o próximo pode jogar Do lado do galão E embocar Tem rega Tem rega E assim você chuta Se não acertou Você vai chutar Da onde parou? É, tipo assim, ó Vamos supor É assim, ó É como se fosse Tem uma parte embaixo E tem um galão Se a bola cai na parte de baixo Vale um ponto Se cai no galão Vale dois Só que quando você acerta Você cobra um tiro de meta Se você acertar o tiro de meta Embaixo Dobra E em cima dobra Então, mano Vamos supor A pessoa tá com nove pontos Aí eu acertei Uma No galão Dá dois Se eu acertar dois tiros de meta Que cada um vale quatro Eu já fiz dez em três chutes Caraca Então tem O boca de galo é muito maneiro Porque qualquer um pode virar o jogo Muito rápido Tem alguma punição Que alguém perde algum ponto? É, se você deixa a bola parar Você dá dois toques pro próximo Porque você perde o seu toque E se você dá um toque a mais Você fica uma rodada sem jogar Só isso Tirar ponto não tira É, e é muito ruim, né Porque é aquele bagulho É do xadrez Então, tipo assim Vamos supor Você tá com oito E aí os moleques já veem Que você vai ganhar Então, mano Tu vai jogar Os moleques ficam passando Na frente da bola A catimba É, meu irmão É, vai te ferrar É, tipo assim Tem até no boca de galo Você vai chutar Tô, pera, 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 pera Os caras gritam assim Você vai chutar os caras Você vai chutar a bola Os caras Você vai chutar Bom, nós tínhamos uma brincadeira Parecida, mas era mais insana Em vez de acertar a boca do galo Era o seguinte Um fulano Que nós decidíamos antes Ficava uma certa distância Ajoelhava, tirava a camisa E ficava com as costas lá A gente parava a bola E tinha que acertar as costas do fulano Se você errou Você ia pra lá Olha que perigoso Era bem legal É, a gente não tinha muito brincadeira Tipo assim Tinha que dar uma pancada Pra carimbar os outros É, as que a gente tinha Era 21 Sabe 21? Sei do baralho Do baralho É esse mesmo Aí do 21 tinha isso Que aí assim Era valer um copo d'água Ou mão pra bolo Só que Eu era bem bom no 21 E aí quando os moleques batiam A mão dos moleques era muito grande Vinha os dedos aqui no meu braço Tá ligado? Porque eu era criança de verdade Quando você tem 13 E os moleques tem 17 Nossa Dói muito o tapa dos moleques Sofreu na pele Nossa Caralho Você pensa assim Porra 4 aninho né Tô com 13 E o cara tem 17 Nem parece muito né mano Aí ele te dá um tapa no braço mano E tu fica assim ó Caralho Tô com uma vontade de chorar Tá ligado pra caralho mano O olho brilhando já né É Não Nem doeu Total Nem doeu Tem dois superchats aqui Eu vou ler rapidamente Não por causa que Senão acaba interferindo no áudio meu irmão Se acerta Se acertar Se acertar dois do mesmo ambiente Atrapalha no áudio se não tiver a conexão Por isso é que nem no Instagram Vamos ler Catiana aqui ó Tiago é do Taboão da Serra Eu sou do Taboão de Guarulhos Porque tem um Taboão aqui É esse O de Guarulhos é o do Caio Castro Putz você me pegou Caio Castro é do Taboão de Guarulhos É Eu sou do Taboão Do Taboão da Serra Taboão da Serra É Aqui o de Guarulhos Isso É não 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 Os dois são legítimos Tá ligado mano É porque eu sou o da Serra É porque eu sou o de lá Tá ligado É o da quebrada mesmo É mas aí Taboão é conexão qualquer um Qualquer uma Taboão é a nossa Tá bom E o continuar do superchats dele Você vai gostar Ele falou assim ó Na minha escola Quando tocava o hino de Guarulhos Todo mundo cantava o hino do Palmeiras O início é igualzinho Ah é? Você vai gostar né? Caralho Eu ia achar maneirinho hein Tem também do MBZ aqui Gui que sabe Marcelão Manda aqui ó Salve Diego Rio Deira E um grande salve pro Thiago E mandou um coraçãozinho É Maneirinho Manda outro coração pra ele aí É nóis Marcelão Eu acho que ele tá falando Que eu sou maneiro eu acho Tá lógico É Ele nem louco É isso mesmo É Nem louco de falar o contrário né mané Mete bala Te amo O Felipe tem uma frase Que eu adoro Que ele fala assim Eu tenho uma raiva De quem faz os coraçãozinhos assim Fantástico Essa frase eu amo Toda vez que ele vê um vídeo Ele fala Que raiva que eu tenho Desse coraçãozinho Ele deve amar o pato né Que começou com isso Ele ama Ele ama Bora jogar Vamos fazer mais uma aqui Agora é nóis 150 Vamos ver Ah que nem o funk né Vamos ver agora Eu só jogo com o personagem verde Ou eu jogo com o Yoshi Ou eu jogo com o Luigi Eu vou com o Tuxo Porque assim ó Menina super poderosa A verde Nos Mac me chamava de macaco louco Por causa da cabeça Isso me dava um pouco de nervoso Ô Você falou da cabeça A gente fez um bolão aqui Antes de você chegar Não sei se nesse Era pra te contar Faz aí Se você ia conseguir passar ali Ou não Caralho Esse cara achou Que era muito maior né Então ele deu a volta Isso aí a gente Viu você dando a volta A gente falou Acho que foi Porque não passou Acho que não passou Então a gente tá nessa discussão Depois se puder tirar Essa dúvida da gente Tá sendo filmado O pessoal consegue ver Em jogando ou não Consegue Consegue Eles tão vendo Nossa cara e o jogo Ao mesmo tempo Então eles vão ver Eu te humilhando de novo Meu irmão Já tão vendo Porque assim ó Vou te falar um negócio mano Eu sou realmente muito avançado Como é que você já chegou Em primeiro mano Meu irmão Eu sou muito avançado Eu pegou o turbinho ali Eu sou muito avançado Não eu sou avançado Eu não passei nem no caminhão Eu sou avançado nesse jogo Tá em oitavo mano Mas o Diego também mano É o piorzão Não tem jeito Eu não tenho o que fazer Eu sou avançado no jogo Nossa mano O pai é muito avançado Ô Meg Falei pra você meu irmão Falei pra você Não esse aqui eu sou avançado Esse aqui eu sou avançado É o player de Mario Kart Não eu vou fazer um campeonato Vou fazer um campeonato Vou desafiar o Brasil Vou desafiar o Brasil E aí Porque assim ó Eu sou fã da Raíssa do skate E ela é uma adolescente profissional Eu falei Viado Eu vou ser um profissional Do Mario Kart É Entendeu mano Porque ela me inspira A conseguir as coisas Eu sou fã da Raíssa e da Maísa Você podia me dar umas dicas aqui né Caraca Eu sou fã da Raíssa Só no drift mano Nunca andou de skate Cortando Não eu nunca fui bom de skate Porque eu não me equilibrava muito bem Entendeu meu irmão Cabeça muito pesada Verdadeira Ah pode crer Tá ligado Já era difícil a marrocardar Sendo a cambalhota né Porra Era sempre maté Tu não é que sempre fazia essas piadinhas Você era mais do fute mesmo Futebol era o bom pra mim Mas você bate uma bola legal Bato uma bola legal De verdade Confio mesmo Mesmo depois da operação do joelho Depois da operação do joelho Ficou um pouco mais Mais puta Que malu Mas medroso né É eu fiquei medroso Porque as vezes você esquece que tem um parafuso E você fala Caralho saiu do lugar Não saiu né Só fez o barulho Porra tem um parafuso A não ser que o parafuso esteja muito mal acabado Mas você consegue ainda jogar um pouquinho de boa Consigo porra Mas você devia pensar que sua perna é biônica agora Não que tá pior Caralho na moral Eu vou meter um drift agora aqui Que ninguém vai entender Olha esse drift Meu pai Caralho A qualidade que foi no drift agora Na humildade Puta que pariu meu irmão Ó queria te falar que você vai tomar uma volta agora Tá padrinho Então passa que eu vou Só pra te achar da primeira Eu vou te acertar E o drift adianta pra caramba né mano Pegar o esquema dele né O esquema do drift Cadê vai me dar uma volta em mim Cadê você Ele já tá aqui atrás de você Tô esperando passar É Mandar os teleguiados aqui em você Não tem o que fazer mesmo Já perdi Puta Vê esses ônibus Já vai estourar aqui agora Ele me apanha pros ônibus mano Ah eles me fecharam Tomou uma pro ônibus Isso hein não hein Donkey Kong ali vai chegar em primeirão hein Filha da puta me passou na finaleira meu irmão Toma E não foi eu que te atrasei né Caramba Filha da puta me passou na última Donkey Kong eu acho que é o melhor do mundo agora Donkey Kong me passou na última meu irmão Você acredita? Eu acho que o Donkey Kong aí mano Não sei não Acho que ele que vai fazer o desafio hein 150 cilindradas é mais difícil Não é mais difícil Mas essa tela mesmo já é uma tela que eu não sou um cara Que tem um 100% de certeza que chega em primeira Essas sempre Você pensava assim Ah não se eu chegar em segunda eu consigo vencer Não os carros atrapalham demais Que nem agora Tipo assim ó Liderei 98% No finalzinho Na última curva o caminhão atropelou Eu sou ruim Mas os dois ônibus passaram e me fechou Já sou ruim Mas Não Não ia passar Mas eles me fecharam Meu irmão você tem noção que você tá um minuto atrás Olha Caralho é um minuto Meu irmão um minuto Tipo assim ó Um minuto numa corrida é muito tempo Você é louco É muita coisa Muita coisa É muito tempo Às vezes a pessoa acha um minuto esperar o Uber muito tempo Imagina numa corrida de Mario Kart Meu irmão Velocidade Não dá não Ó Quando eu vi Sabe um que é bom também que eu gosto de jogar? Mario Party Mario Party é legal Esse é maneirinho também Esse é bem maneirinho Mas eu jogava mais o de combate Que ficava naquele circuito fechado Põe aí pô Põe aí Tem aí Ruido? Vou ver Se tiver pega mais um controle Ainda joga os três Não Acho que tem pô Ó mais um super chat aqui ó Rildo Se o Thiago tirar o boné Você tira também? Puta ele nunca tirou o boné Eu já Eu já falei Quando tiver um milhão Eu tiro o boné Um milhão do que? Um milhão de inscritos do canal Olha aqui o boné Aí ó Aí tira Carequinha vem verdadeiro Um milhão de inscritos Eu tiro o boné Eu não vou tirar a marca do cara Manda um salve pra Tio Brothers Nosso patrocinador de cabelo Eles patrocinam dando cabelo? Não Cortando o que já não tem Aí essa frase aqui Eu sou maneirinho hein Olha lá Olha pra onde que o padrinho já foi ó Entendeu meu irmão? Essa aí da neve? Joga essa Essa da neve é ruim mano Essa aqui o pai sabe tudo de novo Vamos jogar essa e tirar outra então? Ó Vai joga essa aí Ó pra onde que o pai tá indo ó Deixa eu avisar pro pessoal aqui Gente Vou pedir o de costume De praxe aqui Se inscreve no canal aí Aproveita que vocês estão chegando E deixa o like aí também Por favor Se eu não pedir Vocês não vão deixar o like né É chato pedir Mas você também não deixa Por favor quebra essa aí Nossa mano Tô ruim demais Né não pô Beleza Já me estourei Já tá quanto Já me estourei Já perdeu já Já tá longe já O Ti Quem é o Ti Caralho meu irmão Felipe Olha esse maluco falando comigo aqui Cuidado Quando ele começa assim Fala com ele aqui Felipe Na humildade por favor Quando ele começa assim Mané Cuidado Por que que eu tô falando assim Ainda tava falando com você aqui Porque Como é que sua mãe te chama né Ela não chama de Big Big Ela me chama de Tiago Ela me chama de filho também De filho também É o mínimo né mano Como o pessoal te chama Porque eu vejo muita gente Que fala assim O Ventura Posso te falar isso aí Isso aí é bem curioso Porque assim ó É Tiago Quem chama mesmo É a galera da minha casa Tá ligado mano Certo Me acertou né Putaria do caralho Vem aqui Não não Sai fora mano Vem aqui Você vai ver o que é perseguição agora Olha que maldito Ainda pegou três Olha lá Passou que o Mário tá aí Ó toma Ixi O padrinho sabe muito Caralho Ainda até caiu o cara Não Agora tinha que botar replay Meu irmão O padrinho sabe muito Caralho Não vou até ganhar Eu vou ganhar Ainda vou ganhar Pra ele se ligar Pra ele nunca mais Mexer comigo Por nada Ó por nada Ele não vai mexer comigo Mais por nada Na vida dele Eu devia ter ido embora Eu devia ter ido embora Vou embora a estrelinha aí Estrelinha no fim Eu posso ficar pelo menos Em último mano Em último já tá bom Nossa o pai ainda vai chegar Em primeiro Porque o pai É muito Diferenciado Mas e aí Na sua casa Você chama de Tiago Ninguém chama de Ti Puta que pariu Olha esse cara Ave Maria O pai Ele vai ganhar Nesse turbinho agora Ó o pai ganhando Caralho O Tiago Ventura Sabe tudo do Mario Kart Você viu agora padrinho Passou Bate aqui Caralho Pelo amor de Deus Ó Você devolveu a do Don Conk Ele tipo ganhou na vida Lá em casa Lá em casa Que aconteceu o seguinte É do seu Pode pôr Caralho Os moleques já tinham Preparado um aqui Nossa sério Louco Caralho O meu celular Tá pegando fogo Na live tá Ah Tá com ela ligadona direto Tô com ela ligadona direto Aqui Salve pessoal TikTok Amassei de novo 45 minutos com vocês Então Lá em casa Meu irmão Lá em casa Minha mãe Minha mãe Minha irmã Todo mundo me chama Tiago Meu pai Nome normal Aí Na minha rua é Tiaguinho Por quê? Porque já tem o Tiago Cocô Não eu vou tirar Vou colocar o batalha Tá bom Já tem o Tiago Cocô Então eu sou Tiaguinho Que bom né Aí vai pra escola Eu sou Big Big Por causa do apelido Sim Só que na minha rua Era vários apelidos Caixa d'água Me machucou por muito tempo Caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Eu lembro que o Cocô falou Sua cabeça é caixa d'água Vamos jogar Porque antigamente Há aquelas quadradas Quantos litros Você acha que cabem Na tua cabeça Perguntava aí Perguntava aí Você não tem o que falar né Não não tem Porque é muito engraçado né É Os moleque ria demais Que nem por exemplo Vou te dar uma Do quanto os moleque Não para Eu quando eu tinha Quando eu tava com 21 Pra 22 Eu precisava Do nome artístico Certo Aí eu falei Rapaziada Acho que eu vou Meu nome do Tiago Souza Eu não acho maneiro Tiago Pires Também não acho maneiro Tiago Souza Pires né E aí Não acho maneiro Porra Souza Jovem do futebol Já tinha um comediante também Pires Toca pandeiro Família Pires né Deixa eles O legado deles E aí eu peguei Não que todos né Claro Tô brincando E aí eu peguei E falei assim Preciso de um Aí eu peguei Pires E coloquei ao contrário Deu Seripe Não Também não é esse Aí Uma senhorinha tinha o nome Ventura Irene Ventura O nome dela Não sei se é esse Mas é o que eu me lembro E aí eu peguei Tiago Ventura Não achei que era de verdade E aí eu fui falar Pros moleques do Tiago Ventura Eu comecei falando assim Rapaziada Tô pensando em pegar Um nome artístico Aí o Beto falou Por que que você não coloca Tiaguinho Nave Mãe Tiaguinho Nave Mãe E aí eles vão saber Que vai chegar Nave Mãe Assim mesmo E é tipo Série é um Eu pedindo conselho Pros caras Série é um Os caras me respondendo isso Porque nada importa Só zoeira pra eles Só zoeira Aí eu tive uma boa escola Mas você nem liga né Não Eu achava Quando você começou A contar aqui agora Bom Já que na sobrenome Eu achei que era por causa Do Ace Ventura Não 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 Por causa disso Por causa disso Jim Carrey eu gosto Pra caralho Eu gosto pra caralho Mas não tem nada a ver Meu irmão O sobrenome dele é Ventura O meu não Porque o dele é igual Do meu pai Eu queria colocar Tipo assim Se um dia Se um dia eu tiver Uma filhinha Eu queria colocar o sobrenome Nome composto Tá ligado Sim Tipo É tipo Ventura O nome primeiro E depois Ventura É Eu gosto de Luma né Desde que eu tenho 21 anos de idade Luma eu acho um nome Muito bonito E aí Luma Ventura Seria Legal E um monte de gente Chama de Ventura Fala o Ventura Já sabe quem é você Aí pronto Aí a comédia stand up Me chama só de Ventura Só de Ventura Porque Thiago tem vários Ventura na comédia É só eu Aí me chama de Ventura Pra caralho Aí o Igor Guimarães Que é meu amigo Se eu tenho 11 anos de comédia A gente tem 11 junto O Igor é do meu primeiro ano de comédia Acho que ele deve ser um pouco mais velho de comédia Que eu E aí o Igor Todo mundo me chama de Big Big Meus amigos Colocam comigo Então só me chama de Ô Big Ô Big O Felipe me chama Big E aí o Igor começou a me chamar de Bing 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 Tava eu e o Bing Aí o Afonso começou a me chamar de Bingo Bingo Aí começaram Todo mundo me chamar de Bingão Bingão E aí eu Começaram a me chamar de Bingão Os que me conhecem há muito tempo Me chamam de Bingão Bingão Aí agora o Jordan me chama de Ronaldinho Ronaldinho Um bruxo É Não, não por causa disso Ronaldinho não É Ronaldinho porque Ele tava Chupando uma mina Caralho Esse foi o pior começo de história Caralho Agora que eu persegui Agora vai Caralho Olha o jeito que o parceiro Começa a história pra contar O Jordan deve estar escutando isso E falando assim Não, não é assim que começa Ele tava chupando uma mina E eu liguei pra ele Pra chamar ele pro show Ele já sabia que ia ligar, né E aí quando ele viu meu nome Aí ele falou Caralho Não vou falar que é o Thiago Ventura, né Aí ele falou Ronaldinho Tá me ligando Nossa Aí a mina falou Caralho Ronaldinho é muito importante, meu irmão Tem que ligar pro Ronaldinho Tem que atender Aí ele falou assim Ronaldinho acabou de pousar em Salvador Preciso ir lá encontrar com ela E aí ele foi embora E a mina Ele diz na piada, né A mina até hoje não sabe Se é o fenômeno gaúcho Mas a galera acha que é o Ronaldinho Porque alguma coisa de comédia Nada Nada É o Ronaldinho por causa dessa desculpa que ele deu E você falando do Igor Guimarães Como que foi participar do LOL, cara? Um inferno Porra, mó sensacional, cara Foi uma das melhores experiências cômicas Fora de stand-up, né Porque nada, nada, nada Supera stand-up Eu assisti do começo Mas o LOL foi muito, mano Por causa que o Igor Pega muito pesado comigo E é a cara deles Aquele formato, né Fez várias Você prefere a Pepe ou a Neném? Que isso? O que pergunta é essa? Sabia que a Globeleza é crente? Olha isso Não nada, né Você não conseguia nem olhar pra ele, mano Meu irmão Você parecia uma bala É, tipo assim, ó Eu quase fiz ele rir, tá ligado? Quase Quando eu falei o nome da mãe dele Falei O que significa a palavra Aurora? O nome da mãe dele é Aurora, tá ligado? Aurora, vixi Aí ele fez Aí ele tirou a bunda pra fora E ficou falando Olha a minha bundinha Nossa Ele, tipo Não, a música que ele fez pra mim A vida não é dura Tiago Ventura Vida compostura Que isso, cara? Oi, gente Ele entra com Pé de pato Máscara Roupa de pé de pato Roupa de mergulho Com pé de pato E diz Eu fiz uma música pro Tiago Ventura O nome da música é Tiago Ventura E nada da roupa dele tem a ver com a música É completamente diferente Cara, é um inferno Foi um inferno Porque minha cabeça Somava assim, ó Cara Nada Faz sentido Nessa No que eu tô vendo aqui agora Como é que você vai abalar um cara desse? Não E quando nada faz sentido Faz sentido Na comédia é isso Quando nada tá fazendo sentido Mano De certa forma Começa a fazer sentido E quando você já conhece o Igor Há muito tempo Você já entende a comédia dele E aí Quando te pega de surpresa Demora você entender Mas quando você já conhece Qualquer coisa que ele faz É Não Não tem nenhum lugar Que o Igor chegue Que ele não se sobressaia Que ele não seja protagonista Não tem como Você que gosta de comédia Você só de se diverte, né? Só de olhar pra cara dele Só curte, né? Sem falar que é um bom amigo Uma boa pessoa Igor Guimarães Ele é da hora, né? É uma pessoa ótima Pra conversar Pra pedir conselho Ele é da hora Ele é maneiro Ele é maneiro Eu e minha esposa A gente assistiu do começo Até o fim Mano Não, teve muita coisa Teve uma hora que ele falou assim Você conhece a piada Do macaquinho Que molhou o ovo no chope? As ideias, mano Que isso, cara? Para de falar essas coisas, meu irmão A gente tá aqui Pra trabalhar um pouco E você não conseguia Olhar pra ele, né, mano? Não tem como Cara, você começou A andar pra lá E pra cá Quando ele faz O advogado Paloma Que ele fala assim Vaga É doido Bandidinho desgraçado Aí a parte que me mata É que ele fala assim, ó Porque eu sou a lei Você me bateu? Ah, é? Isso me acaba Pode crer Isso me acaba, meu irmão Isso me acaba Porque Ele não para É O bagulho que o Igor faz Chama-se Enumeração caótica Tá ligado? É um gatilho da comédia Que eu não sou Um conhecedor tão assíduo A ponto de Poder explicar De uma maneira didática Como se fosse um professor Mas como eu já vi Tipo assim Ele É um caos Na tua cabeça Que começa a ficar Muito engraçado Porque ele te dá Tanta informação, mano Que tem uma hora Que você fala assim Caralho O que ele tá falando? Em menos de cinco segundos Eu já escutei a palavra Maisena Pato E aba de boné Como que fez uma frase Com isso, cara? Entendeu, mano? Tem uma piada Que ele faz assim Ele fala Como é que o Igor fala? É uma piada muito antiga dele Ele fala assim Se as crianças Tão nascendo muito tecnológica Se a gente me assubir Nasceu O médico deu um tapa Ela nem chorou Ele falou Hello, moto Que isso, cara? Que que isso, cara? Isso aí Quando ele me disse Eu quase morri, cara Eu morri Meu Deus Isso é muito engraçado, cara Eu chego pra ele E falo assim Você é muito engraçado Queria que você soubesse Todas as vezes que eu te vi Você é muito engraçado E ele é E tem poucas pessoas que Ele no dia a dia Deve ser engraçado É, eu não sou A figura engraçada É demais, cara Tipo assim Eu não sou uma pessoa Tão engraçada Quanto algumas pessoas Que eu conheço, tá ligado? Dia a dia, assim Eu nem prefiro ser uma pessoa Tão engraçada, não Eu acho que as pessoas Falaram assim Tá querendo se aparecer, tá ligado? Já é o trabalho dele Tá fazendo Mas tem gente que trabalha Fora e dentro do palco Tá ligado, mano? Tipo assim O Igor Guimarães É engraçado 100% das vezes Entende? Rafael Portugal Engraçado 100% das vezes Ele tira um Você também Ele consegue tirar a gargalhada Com uma palavra Você também tem seu jeito Não, não, não Mas é que eles Você até tem seu jeito de falar No sério Já é engraçado Tudo bem Mas porra, maneiro Fico feliz Mas vou te provar Eu não fico fazendo eles rir Eles me fazem ser toda hora Isso já prova Que eles são 100% engraçados Não que seja mais ou menos Engraçado em palco Ai, mano As pessoas têm Eu tenho um pouco de preguiça Com as pessoas que ficam comparando Com comediante Comédia Não, caralho A comédia é feita pra Pra você assistir Aí se você gostou dessa Aí você consome mais essa Aí depois se você gostar daquela Aí consome mais aquela Só se diverte, mano Relaxa Deixa que o resto A gente tá fazendo E como tá todo mundo estudando Tá ligado, mano? Ninguém tem muita maturidade ainda Pra fazer comédia Então a gente tá se experimentando Dentro do palco, tá ligado? Então a gente troca muito E aí a gente não entende muito Assim, eu e os moleques A gente fica assim, ó Por que a galera Comenta tanto assim De comparar, né? Não precisa Que doideira, né? Porra, até dentro do grupo Até dentro do grupo É, fica comparando Eu com o Afonso Com o Márcio Com o Di E o Di com o fulano Cicano O Márcio Com o Afonso A culpa do Cabral Sempre tem um Ai, que o meu favorito O brasileiro é muito noveleiro E a gente entendeu isso Pra ficar mais calmo, tá ligado? Não deixa a galera reagir Do jeito que eles querem E tem um negócio também Ninguém se importa no final Você deve ter ouvido isso Milhões de vezes Você mentir a gente também Que todo mundo Se surge um comediante Um milhão e uma agora Se surge um comediante Meu Novo Thiago Ventura Deixa eu só completar O que você acha? Rapidinho Antes, quando eu falei Ninguém se importa Que é tipo assim A pessoa comentou E daqui a pouco Vai ter outro vídeo Entendeu? Ninguém se importa Ela comentou Porque fazia sentido Naquela hora Não precisa se importar tanto É mais isso Já foi, né? Já passou, né? Novo Thiago Ventura Cara, eu Você já deve ter ouvido isso Eu fico um pouco nervoso É? Fico um pouco nervoso Porque tipo assim, mano Eu acho que a comédia Que eu faço Ela é significativa pra mim Isso é o que mais importa Sacou? Uhum Porra, tem significado pra mim Deixa o meu nilismo ativo Tá ótimo, meu irmão É isso A comédia faz Eu sei quem eu sou Quando eu percebo Que eu posso influenciar alguém Eu fico Será que eu tô sendo maneiro Pra essa pessoa, cara? Será que ela vai conseguir Desenvolver maneiro Tendo a minha pessoa E meu trampo como referência Eu só torço pra que dê certo Mas eu não acho nem certo Nem errado Eu acho que é só uma escolha Da pessoa Fico lisonjeado Porque se a pessoa Tá tentando fazer Um trampo bem feito E ela tem alguém Como referência E por acaso sou eu Nossa senhora Quem me conhece Sabe o quanto Que eu fico apavorado com isso Mas também me sinto honrado Tá ligado? Porque eu só queria viver De comédia Ser um espelho Pra outras pessoas viver Parece muita responsabilidade Tá ligado? Então eu fico meio esquisito Pra responder Mas deve ser Porque o pessoal Já se liga Nas suas coisas Nas suas histórias É, mano Mas Você traz a pessoa A galera Tipo assim Da rua Ou do pipa Ou da bola Tipo pra perto de você Eu não assistia muito stand-up, mano O primeiro vídeo de stand-up Que eu assisti Foi o seu Que era no Quatro Amigos Aí depois Eu fui procurar mais Aí eu vi que Você tinha o The Joker E você tinha outro Então, mano Daquele tempo pra ali Eu comecei a Nem sabia o que era stand-up Ah, que da hora Aí eu comecei a assistir Pô, vi você falando do pipa Falei, carai Eu empinava O barato era assim Da hora, da hora A gente foi o bolinha de gude Mas tava numa festa Você é louco, cara Você é louco, cara Você liga esse cara Sensacional, mano Aí vai você lá Falando da bolinha de gude Limps Surge isso daí Trox Trox Eu tenho muito orgulho Eu tenho muito orgulho Eu tenho muito orgulho De defeito esse texto Muito da hora Não, o barato de gude Porra O cara botava a bolinha lá Parecia que nem tinha Mas tá o quê? Caramba, é o que, mano? É O bulicão Sabia que esse foi o primeiro vídeo Que bateu mais de 10 milhões No Facebook? Ele que me jogou Primeiro foi o da mãe, né? Da calça jeans Esse foi muito O moleque chamado Danilo Albuquerque Seu nome é lá de Osasco Ele publicou E viralizou o dobro Do que eu tinha publicado E aí eu republiquei E viralizou o triplo Tipo, a galera me achou bastante Também por conta dessa publicação dele E aí depois Eu da bolinha, cara Puto, da bolinha Não, bolinha de gude Aí depois veio o da Pipa Nossa Aí depois veio o do Esconde-Esconde Esconde-Esconde Aí Depois Do Tubodrop Tubodrop Do Playcenter Do Playcenter, mano Caralho Aí depois veio também Escola Pública e Escola Particular Nossa Aí veio Pipa 2 Também, falando de Pipa Aí depois veio Acho que veio o meu show solo Se é tudo que eu tenho Porra, não, cara Deu tudo certo Tudo certinho Muito da hora Não, tudo certo mesmo Assim, cara Tipo, eu fico pensando assim Caralho, não é possível, mano Não é possível que dê tudo certo A ponto de Muito De viver disso, nossa A gente tem um superchat aqui pra ler pra você Que é do Márcio Eu não vou falar Francisco, tá, Márcio? Salve Salve Calma o Márcio Calma o Márcio lá É nós, Márcio Me chamava de cabeça de pica Um paninho, né? Tipo, ele é meu filho mesmo Salve, é Márcio? Márcio Salve, Márcio Tamo junto na cabeça verdadeira É, o que o Márcio falou mesmo? Ele falou assim De você falar da emoção Da homenagem que você fez pra sua mãe Porra No segundo DVD Isso é tudo que eu tenho Que é o primeiro especial Que a gente chama de especial, tá ligado? Não te corrigindo Mas só pra Pra pontuar Porque muitas pessoas não sabem Como é que chama Um conteúdo solo de um comediante É especial de comédia Primeiro especial Isso é tudo que eu tenho Fala da importância da comédia na minha vida E o só agradece Fala sobre os frutos Que a comédia me rendeu, tá ligado, mano? E Uma é dar um apartamento pra minha mãe Tá ligado? E aí foi muito emocionante, cara Foi muito emocionante Porque quando você consegue realizar Uma parada pra uma pessoa Com tanto amor Que eu tenho pela minha coroa, mano Tanta coisa que a gente passou junto Quanta coisa que a gente já ouviu Porra Poder proporcionar Ver ela chorando Por conta De uma atitude que O pivete Porra O pivete dela, né, mano? Você não ia achar maneiro isso? Você ter um filho E o seu filho Fazer uma parada pra você? Porra Então eu vivi uma emoção muito grande E posso te falar Eu consegui retratar essa emoção grande no show Porra, mano O show de uma hora É o vídeo que mais tem visualizador São no meu canal, tá ligado? Você fala que vai pra Disney É, 25 milhão, mano Um vídeo de stand-up Pra mim é muita coisa, tá ligado? Ainda mais falando da minha mãe Ainda mais com a minha mãe abrindo o show Tá ligado? Fica bem emocionante Então Eu só agradeço Ter uma importância absurda Na minha vida Muitas pessoas Vêm falar desse show Por conta Por conta da emoção Que o bagulho transmite, tá ligado? Porra, recebi uma mensagem Sabe de quem, irmão? Vou te contar isso em primeira mão Recebi uma mensagem Um dia do Salton Melo, cara Salton Melo Falou que ele assistiu o meu conteúdo E fez uns elogios Que Não cabe eu ficar Falando que me dá muita vergonha Mas ele fez uns elogios, tá ligado? Nossa, isso eu me senti muito doido Porque, assim Tocar uma pessoa do teatro Com todo o pé atrás Que o teatro já tem com o stand-up Porque o teatro pegou de segundinha, né? Ficou meio pra trás Ficou de segundinha Porque, tipo, os horários Tudo o stand-up tá pegando Olha o Frey Caneca Frey Caneca Você aparece lá Quinta, sexta e sábado Pra você ver se o principal horário Não é logo do stand-up, fio Então eu sei que teve um recalquezinho, tá ligado? Mas a galera não admite muito Mas a galera do teatro Não é tão unida Quanto a galera do stand-up foi, tá ligado? E eles sabem disso A galera do teatro sabe Passa-se muito Muito perrengue Pra viver de teatro Teu total empatia Pelo corre deles Mas eu percebo que no stand-up A galera se ajuda mais Você não vê um cara Um ator Divulgando Os amigos Com a ferocidade monstra Que nem a gente divulga Vídeos de stand-up um do outro Vocês até levavam, né? Tinha quatro amigos Vocês levavam até uns convidados, né? Oxi A gente do stand-up se ajuda muito, meu irmão Vocês levavam direto Tem uma cultura Tem uma cultura Tipo assim, ó Como, por exemplo O Danilo Tinha muito isso O Danilo Gentili Ele fazia isso Colocava alguém pra abrir Ou alguém pra fechar Tá ligado? Acho que ele já tinha A referência lá de fora O Cláudio Torres Gonzaga Também com a Comédia em pé Não sei se o Rafinha Se o Danilo Acho que o Rafinha Rafinha também Porque o Rafinha Teve até um especialzinho De comédia dele Que ele levava os amigos E aí isso foi meio que Referência pra gente Porque enquanto a gente Não tinha referência da gringa Que os caras já tinham Um pouco mais A gente copiava meio que O jeito que os caras faziam, né? Porque os caras que garimpou, né, mano? Rafinha Danilo Porchat Cláudio Torres Caruso Bruno Mota Diogo Portugal Principalmente Que eu comecei a fazer stand-up Quando o Diogo Diogo Te amo, Diogo É, a galera, né? Do começo mesmo Desculpa se faltou algum nome Claro, eu quero falar todos Mas é só o que eu lembrei aqui agora E eles garimparam, né, mano? Eles que trouxeram todo o bagulho Tá ligado, mano? O jeito de se fazer Tudo que se vem De comediante brasileiro Descende dos primeiros stand-ups Que vieram Tá ligado? E aí Porra, só queria viver disso Queria ganhar dois mil reais por mês Caralho Agora você Um cara que a galera olha e fala assim Porra, esse daí parece Parece você fazendo Nossa, é muito esquisito É muito esquisito É o que mais tem Mas posso falar uma coisa que me orgulha? Quando a pessoa fala assim Parece você não pelo jeito Mas porque a pessoa faz acting Porra, aí eu fico feliz Porque Caralho, mano É da hora ser reconhecido Porque você mexe o seu corpo De uma maneira engraçada, tá ligado? Eu acho maneiro Você com a bicicleta É, eu acho Eu acho Eu acho uma parada maneira Eu acho maneirinho mesmo Eu acho maneirinho Eu acho da hora A galera Eu tô falando bastante maneirinho Por causa do Eu tenho os amigos do Do Rio de Janeiro Que falam maneirinho Popô e o Caixa Popô é engraçado, né? Popô é um cara do Rio de Janeiro? Popô, você tem que fazer stand-up, tá? Tô falando isso de novo pra vocês É muito engraçado Ele fala Ele manda áudio De bom dia É muito engraçado Bom dia, calabresa cansada Porra, isso é muito engraçado Cansada Bom dia É, como é que é? Piroca de Como é que é? Caceta de porco filhote Bom dia, caceta de porco filhote Como é que você tá? Caralho, isso é muito engraçado Porra, os moleques amigos meus É muito engraçado de verdade Eles são mesmo Eles são mesmo De verdade, mano E aí Porra, meu celular vai estourar Não deu certo não? Deu certo, mas vou colocar no chão Tinha alguma coisa gelada O bicho tá quente pra caralho Se você estiver aí Alguma coisa Não, tá suave Tá suave Tá suave Então É assim que eu me sinto Eu me sinto esquisito Mas fico feliz Se agrega alguma coisa pra pessoa Ai, muito Pra mim eu me sinto esquisito Tá ligado? Isso, como é que é que você chama? Não, é uma falsa modéstia Não, é de verdade O corpo de se mexer Acting Acting É algo que também vou Que pelo menos as minhas referências Não, não, não Feio de você Eu não via muito isso Não, o Oscar Filho fazia muito Ah, eu não vi O Oscar Filho fazia muito Pelo amor de Deus E o pessoal fazia muito No estilo do Nossa, o Oscar Filho Fazia uns muito engraçados Do Seinfeld, né? Ah, mas não É, os caras Igual o seu pose de quebrada Né, mané? Que sério Eu fiquei uns dois anos no FIFA Só fazendo pose de quebrada Nossa Eu descobri Que quando você faz pose de quebrada no FIFA A pessoa que tá jogando online Fica furiosa, né? Meus bonequinhos já ficavam até assim Com o joelho meio zoado, mané De tanto que eles comemoravam Pose de quebrada, mané O acting é executar a piada com o corpo Tá ligado, mano? E o Oscar fazia muito bem isso, mano Nossa senhora Muito maneiro Porchat fazia muito bem isso Tá ligado? É, o Paulo Gustavo também Executava muito bem Establish executava muito bem Tá ligado? Então tem bastante gente que fez Eu gosto de fazer do meu jeito, tá ligado? Tipo, por exemplo Ó, eu vou te dar uma doideira De como eu crio Avatar A história de Aang mesmo Nossa, quando ele mostrou Uma dominação de vento Com tudo aquilo lá Pô, cara Eu colocava no YouTube Em câmera lenta E imitava Porque eu achava aquilo Muito engraçado Quando eu sempre fui uma pessoa Que criava história Tipo assim, vamos supor Tá eu e você aqui Aí eu falo pra você Rapaziada Imagina se a gente agora Tá indo embora Apocalipse zumbi Nós somos as únicas pessoas Viado, o tempo todo Todo mundo morrendo E a gente jogando Mario Kart Olha isso, cara Aí eu fui conhecer o Felipinho E adivinha o hobby do Felipinho Fazer isso também Felipinho já contava Esse mesmo tipo de história E eu também Então quando ele se encontrou Meu irmão Foi assim, ó Caralho Nunca ri tanto na minha vida Que nem na minha infância Que esse moleque Tá ligado Então o meu período de criação Era sempre de imaginar Tá ligado De ficar criando Os bagulhos doidos assim Então o act me traz disso Porque eu acho coisas Eu consigo ver coisas Em corpo Engraçado Que nem como por exemplo Tem gente que Porra, você me conta uma piada Muito inteligente E eu dou muita risada Mas às vezes, mano Eu dou mais risada Que alguém tropeçando É porque a pessoa fica puta Xinga a pedra Dói o dedo A pessoa tava em pleno normal Tá ligado Agora ela tem dor Susto Vergonha Caralho Isso é muito Isso pra mim é muito engraçado Eu gosto sempre de olhar pra cara Porque a cara A pessoa faz uma expressão De susto e vergonha É, eu gosto da reação Eu gosto da ação Que é fazer a piada Mas a reação eu gosto pra caralho E quando é você que cai, mano? É o desespero que é Pra levantar rápido Pra ninguém ver, mano Mano, hoje mesmo no show A menina caiu, cara Na hora de subir no palco Ela caiu Foi muito engraçado, cara Eu queria ter ajudado ela Mas Fiquei com dor na barriga De rir, mano Você primeiro precisava Ser ajudado Pra poder ajudar ela, né? Caralho Olha, vai falar do Prime Que isso? Vamos ter um pouquinho Eu vou ler dois super chat Rapidamente aqui Otávio Oliveira, ó Salve, Thiago Manda um salve Pro meu irmão Raul Que gosta de uma carne mijada Enquanto assiste seus vídeos Tamo junto Salve, Raul Parabéns Acho que é isso Henrique Cardoso Salve, Thiago Queria ter ido no seu show Em Vitória Espírito Santo Eu acho que é Espírito Santo Embora tenha uma vírgula Entre o E e o S Mas eu acho que era isso Mas Não pude ir por causa Do meu serviço Todo sucesso do mundo Pra você, irmão Manda um salve Tá salvado, meu irmão Muito obrigado Muita gente Tira a sua parte Fazer um elogio Pra nós Da hora Tamo junto Boa E o Catiano aqui Zicão Mandou mais um Meus amigos Tinha os piores apelidos Calcinha Zé Biqueira Da Padoca Thiago Qual é o pior apelido De amigo seu? Não fala Deixa ele primeiro falar E você conta depois Tá bom Betinho junto Kleber, né? Galera, chegou a hora Do momento Prime Arcade Você que tá procurando Um arcade de categoria Chega Não precisa procurar mais Tá aqui, galera Prime Arcade 20 mil jogos na memória Um ano de garantia Nosso revendedor oficial Aqui no centro de Guarulhos Na rua Felício Marcondes Número 67 Só você ir lá Falar que foi pelo Gamecast Tem 5% de desconto E lembrando, galera Instagram vai ficar aqui do lado Qualquer dúvida É só você chegar lá Chamar a galera Quero agradecer a galera Que tá aí no chat Muito obrigado Quem ainda não compartilhou Compartilha a live aí Se inscreve no canal Deixa o sininho Que chegando a 3 mil A gente vai sortear Um Prime Arcade duplo, mano Maior que esse daqui É um desse Com outro do lado, mano Só ligar na televisão E jogar Faltam 95 inscritos, galera Então todo mundo Que chegou agora Não é inscrito Se inscreve no canal Se inscreve Que pode ganhar um Prime Arcade Prime Arcade O melhor arcade De categoria no mercado, galera Prime Arcade lá no Instagram Dá uma olhadinha lá Chega no projeto Que a gente faz pra você Prime Arcade O melhor arcade do Brasil, mano Tamo junto, mano Tiago, tem um Prime lá também? Tenho Tenho Dois Por isso você é bom No Mario Kart, né? Não, nem por isso não Porque no Mario Kart Já era bom já de milho Fica se matando lá Jogando lá De milhiano que eu sou bom, viado Não vem, não Caramba, por isso Faz lá que eu vou ficar treinando Eu tenho três Eu tenho três Prime, tá ligado? Três pra minha card Eu tenho... Três? Dois? Ô, man Eu tenho dois, né? Dois fotos da sua casa Foto da minha casa agora Do 52 aqui Que é... Que é o estúdio, tá ligado, mano? Foto na Vence também, né? 52... Não, na Vence Tem um no escritório Aí eu tenho um na minha casa Aí não tem como não jogar Comprei uma casa, meus irmãos Aham Nossa senhora Foi a que o Meg foi visitar lá? Foi E casa É, meu irmão É isso mesmo, obrigado Quando você vai chamar Nós vamos jogar um foot lá? Calmou, filho Chama nós Você acalma Cara, mano Já é muta Acabei de que eu falar Ao invés de o cara dar parabéns Ele é muta Já muta Calma, filho Quando ele mostrou a foto Eu falei Caralho, campão Vamos jogar um foot Não, comprei uma casa mesmo O sonho da minha vida Era comprar uma casa Muito grande Comprei uma casa grande Tô muito feliz, mano É isso aí E agora eu tô começando A ter uns dias de folga, tá ligado? E aí eu tô tipo assim Jogando um Um fliperama Tá ligado? Montei agora um campinho Campaço Porra, maneiro demais Maneiro demais Vamos marcar Na melhor a gente vai marcar Boa É isso aí Mas é ruim É longe, né? Só é longe Só é longe Depende de onde você tá, né? É Se eu pousar em Campinas Ficar perto A gente vai com o Meg, cara Não esquenta a cabeça não Megzinho Meg tudo é perto pra ele, mano Não esquenta a cabeça não O Robson Se você conhece a Prime Tá respondido, né? Conheço a Prime demais Porra, boa demais Qualidade monstra Indico pra geral Por isso que eu vim O problema é que vem muito jogo Na sua opinião Vem muito jogo Tipo assim, mano Se você tem 150 jogos Eu acho que você já tem um problema Tá ligado? Aí o cara faz um bagulho Que tem 5 mil? 20 mil Não, 20 mil Não, 20 mil Não é pra conversar Com a pessoa que te dá uma parada Que tem 20 mil Você é louco, mano Nada Põe 20 Põe 20 Já tá de boa, né? Põe 20 Caralho, você tem que fazer Ó, se você conseguir esses 20 Na próxima eu te dou 50 Aí você vai atualizando Porque é muita coisa Tá maluco Vai zerando Eu vou colocando mais Não, eu prefiro que apague Eu já falei pro Meg Falei, Meg, pode apagar A gente vai Eu vou escrever quais que eu quero E aí você coloca aí Porra Hoje mesmo Hoje mesmo Eu tenho um lá na adega, né? Que a gente tem um adega lá Não tá bom Que os meninos Que os meninos trampam Tiago Cocô e o Rodrigo Brancão Que é a adega dos moleques O Meg dá um trampo lá na adega deles, né? Ajudar os moleques A ser empresário, né, moleque? E aí lá eu meti um bagulho Porque eu levo minha mãe lá Pra ela ficar tomando a cerveja Com a mãe de Felipinho E a gente ficar jogando Cara, hoje o Felipinho demorou 20 minutos Pra achar o Super Nintendo, cara E não achou Porque tem muito jogo É um problema Manda a lista E aí a gente faz o Prime Combo Tiago Nossa senhora Mas é muito de um jeito Que a pessoa de qualquer idade Desde o que teve o Atari Ele fica muito impressionado Fica, mano Ele fica assim Às vezes nem joga, né? Tem cara que ele fica assim, ó Ó, eu já vi gente passando 30 minutos Fazendo assim, ó Nossa, isso aqui era muito minha infância Nossa, eu já joguei isso Nossa, olha isso aqui Caralho, isso aqui eu fiz final duas vezes É assim que você fica Porque é muito jogo É muito jogo Indica o Prime pra geral Boa É, boa O Catiano tinha mandado Falou dos apelidos que tinha lá na quebrada dele E queria saber o pior apelido que você viu do seu amigo O pior ou os piores Que você lembra assim Ah, mano Boquete é muito complicado, né? É, cara Porra Isso também é vergonha se tiver com a mãe, né? É, tipo assim, mano Se o seu apelido é Boquete Ou você recebeu ou você fez Entendeu? Geralmente Tipo assim, ó O seu apelido é Boquete Ou você fez ou você recebeu Então o seu apelido já te coloca contra a parede Tá ligado, meu irmão? Tipo, ó Big 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 A pessoa ainda vai perguntar Ô, por que que é Big Big? Caralho, o apelido do cara é Boquete? Eu já sei o que aconteceu, meu irmão Ou ele fez ou ele escreveu Então isso é complicado Cheiroso também é um apelido horroroso, né? Você sabe que é ironia Olha lá, chegou o cheiroso Porra, esse cara fede muito Esse cara fede o tempo todo, tá fedendo Entendeu? Porra É Aí, quer ver outro? Ah, tem um que o... Que o... Eu até falei pro Sarro O Sarro amigo meu Victor Sarro Ele tava fazendo um setzinho Sobre... Sobre apelido Eu lembro até que eu comentei Esse apelido com ele Que ele tinha uma sequência boa Vai ficar muito melhor Eu lembro que eu tinha comentado Que o cara tinha um olho Meio assim Que ele teve um espasmo No rosto Hein, meu irmão? Olha aqui Ele teve um espasmo no rosto Dá pra ver? Então ele ficou meio assim, tá ligado? E aí o apelido dele Ser pontaria Cara, isso me matava Isso me matava Foi que ele não errava uma, né? Isso me matava, meu irmão E assim, ó Você... Ah, eu tenho um amigo meu Também Que o apelido dele é maionese Tá ligado, mano? É, o maionese também é engraçado Tem... Maionese, porra Só o nome maionese Maionese já é engraçado É Nego Night Eu gostava Nego Night também era bom Caralho Tinha que... Salve Nego Night Caralho A fonética de Nego Night É muito maneiro Vocês dão um toque especial, né? É Esse posto Esse apelido aí, mano Da hora demais Tinha vários, mano Vários Acho que os mais engraçados Tinha cocô É muito complicado também, né? Porra Porque se o seu apelido É cocô Aconteceu alguma coisa também Nossa Entende? Não foi boa, né? Ah, tinha o Beto também O Beto da minha rua Esse ele odiava Nossa, que legal Falar esse Porque ele odiava, meu irmão O Beto Ele teve uma doença Quando ele era mais novo Ele teve uma doença Que a cabeça dele Ficava com várias listras, tá ligado? Tipo, várias linhas Assim na cabeça dele E aí os moleques Chamavam ele de Ponta de salsicha Ponta de salsicha Porque a ponta de salsicha É cheia de Porra, esse também Caralho Ele devia ficar maluco O amigo meu Fabrício Tinha pano branco nas costas O apelido dele Era pano branco Achei que era mortadela Não, pano branco Chegou o pano branco Caralho, meu irmão É muito maneiro, né? O pano branco É Tá bom, meu Esse é bom demais Cabeça de pica, né? Cabeça de pica era muito ruim Tinha vários, né, mano? Armagedon Cabeça de pica Dinkdama Dinkdama Os caras faziam assim Quando eu passava Os caras levantavam o braço Salva o mundo Eu e o Inilis falavam Salva o mundo Os caras falavam Que você vestia a camiseta Pelas pernas É Se você andava de bike Aí os moleques faziam Fantástico Muito bom Aí Tudo era um inferno, mano Tipo Porra O Toad, cara Olha o Toad Cabeça O Toad Pode crer Joguinho Que ia bater na terra Entendeu? Tudo que era grande Tudo que era muito grande Era a minha cabeça, meu irmão Todas as vezes Com a cabeça quadrada Aí o Mário quebrava a minha cabeça Saía Eu Olha isso Que inferno Era o poderzinho ou era você? É, tipo assim O Mário batia numa caixona Que já era eu E eu saía por cima Porque eu saía de cogumelo Olha que inferno, meu irmão Tudo era eu E aí teve uma hora Que eu parei de ligar, mano Por causa que, tipo Era muito engraçado de verdade Porque os moleques riam Porque eu ficava com o cara Os caras estão fazendo piada de mim aí, ó Os caras me zoam, né? Fim mesmo Aí os caras achavam isso mais engraçado ainda Aí eu tive um trunfo de parar de ser zoado Porque aos 14 anos eu transei Aí E os moleques daquela época Tinha 17, 18 Não tinha transado ainda Virou o rei Aí eu subi um nível, né? Aí foi quando os moleques Começou a me respeitar Que os moleques falavam assim Aê, cabeção Falei assim Eu uso as duas, né? Aí essa já mexi um pouco Aí um cara que é de 19 Ele não quer ser aloprado pela criança Obrigado E aí eu jogava bola bem Então os moleques me davam a moral Sacou? Porque eu jogava bola bem E ainda respondia maneiro E ainda trocava umas ideias Então era maneiro Aí você pensava duas vezes antes É, mas dos 10 aos 14 Teve um período de Copa do Mundo ali Que doeu muito Quatro aninhos na minha vida Falei, caralho Da Jabulano Não, quatro Quatro anos Durou quatro anos de zoeira Porra Dos 10 aos 14, vai Na Copa hoje Não, dos É, é isso Até o outro lado 10 aos 14 Caralho, mano Os moleques falavam que eu não conseguia me esconder No esconde-esconde Tudo era ruim Tudo era ruim Tudo era ruim Qualquer coisa que batia na minha cabeça Também, né? Como é que vai errar a cabeça desse tamanho? Qualquer coisa Qualquer coisa Uma senhora um dia me viu de cima e falou assim, ó De cima não dá pra ver o pé da criança Tudo, meu irmão Inferno, meu Era um inferno Tudo era você Era um inferno, cara Lê aí o superchat Tem um superchat aqui, ó Do Henrique Cardoso Deixa eu ver Moleque E no Superstar Soccer Quando dava pra fazer os jogadores com a cabeça grande Era mesmo Cara Os caras falavam Até a galera do videogame quer que a gente zoe você Pô, o 007 dava também Também dava Buddy Pock Era um bicho com a cabeça grande também do Orkut Buddy Pock Eles não te chamam agora de Pop Funko, não? Toda hora Sabe qual que é a nova? Eu tiro meu boné e os caras gritam Frieza, por que você matou o curirinho? É um inferno, irmão É um inferno É um inferno na terra Total É um inferno na terra É um inferno na terra Porra, aí é fogo Deixa eu ler o superchat aqui É o Henrique Cardoso Parabéns pela conquista da casa Da casa, irmão Você merece Você merece muito Pode ter certeza que vai dominar o mundo Com certeza você é o melhor comediante da atualidade É o Henrique Cardoso Caralho, Henricão Valeu, hein Tá, porra E aí tem mais um superchat Deixa eu ver se é isso aqui Tem mais um superchat do Catiano Ah, um que eu gostava Um apelido lembrei agora O Zóio Que tinha o Henrique, né? Que é Henrique e o Eric Você falou Henrique Agora lembrei do Henrique E lembrei do apelido dele O apelido dele era Zóio Aí saiu aquele Monster Ranger Putz Aí a gente ficou chamando ele de Suezo Que é o da Bola Lugas Que é aquele olho amarelo Isso, que é só o olhão, né? Nossa senhora, meu irmão Aí aquilo acabava comigo, né, mano? Aquilo acabava comigo, mano A Zowski também, né? Podia te chamar, né? Total, total A Zowski, né? O Catiano tava mandando aqui Big, faz um beatbox Pra galera acordar na madruga Porra, o meu beatbox Não tá mais tão maneiro Já era o beatbox? Não sai mais, mano Por causa da minha voz Eu já não treino mais também, tá ligado? Mas eu fazia um da hora Não consigo mais direito, mano Tem que treinar, tem que treinar Não, eu aprendi por causa dele, né? Fui na casa dele Que é o que eu conto vocês sabem pra você? Fui na casa dele Tava eu e o Juninho JJ Que hoje ele canta o pagodinho Quantas vezes, Nani? Juninho canta essa, ele canta essa E aí ele me levou lá E aí eu, porra, tava com um celular Que era meio do Felipinho, tá ligado? Que era da minha mãe Era dividido? Era da minha mãe e meio do Felipinho 7137-0311 Era dos três? Era Os três? Era da minha mãe Só que minha mãe não sabia usar E ela falava assim Por que que você não leva? Que é qualquer coisa eu te ligo Se eu estiver preocupado com você Aí eu levava Aí eu falava pra mãe do Felipinho Fala pra sua mãe, Felipinho Que a gente não tem um celular Que era o celular da minha mãe Aí ficava pra mim, pro Felipinho E pra mãe dele ligar Aí a mãe dele achava eu Ele e eu E a minha mãe achava eu e ele Então ajudava as velhinhas, né, mano? Entendi, entendi Então um celular E um só, né? Quando eu tava em casa Ele saía, ele ficava com o celular Entendeu? Tudo era dividido Eu e Felipinho E aí eu tinha esse celular Por que que eu falei isso? Porque você tava com o táxi Tava no Fernandinho Beatbox Fernandinho Beatbox Aí tava com o celular, né? Aí ele tava me mostrando Que ele vendia tênis falsificado O Fernandinho Antes de ser o Fernandinho, né? O Beatbox Eu só sabia que ele fazia Beatbox Mas ele não sei se ele vivia Só disso ainda E aí ele Eu coloquei o celular aqui Aí ele fez E aí eu peguei meu celular E não tinha nada Aí eu falei Gente, que que é isso, mano? Aí conversando com ele Quando eu tava vendo o texto Que o tênis E o Juninho tava falando Ele fazia de novo Aí ele fazia Andando mais forte E eu, cara É despertador essa porra Que que tá tocando aqui? Aí eu falei Falei Não, deve tá no vibra Aí eu tirei Aí quando eu tirei Ele faz Aí foi foda Aí ele riu E aí ele me ensinou A fazer o bumbo e a caixa Caixa Aí fica E aí ia fazendo assim Antes eu conseguia fazer Uns da hora Que era Tá vendo que a voz tá falhada? Fica Mas mesmo assim Da sai da hora Aí nunca sai nada, cara Dói muito Aí eu treinava muito No banheiro Chuveiro Caralho, mano Aí não sai nada A voz tá esquisita até Treinava muito Aí eu lembro Que eu conseguia fazer Três barulhos assim Três de uma vez Tá ligado? Caraca, mano Que é difícil, mano Que é três Você tem que controlar a respiração Mas o cara não é lucado em mídia Nada, tá louco Não chega nem aos pés Mas eu gostava Mas eu gostava E fazer beatbox me rendeu piada E me rendeu um dia De fazer uma batalha também De fazer os moleques rimar Em cima do beatbox Foi maneiro Então tudo que a gente aprende Mano, a gente se adotar de usa Tá ligado? O Vitor Sarr Fazia uma piada tão boa De eu fazer beatbox Tipo, eu fazia beatbox Aí acabava o meu show Eu falava assim Como vocês, Vitor Sarr? Aí o Vitor Sarr Entrava depois de mim E falava assim Como é que você aprende Que você sabe fazer isso? Tá ligado? Mano, em qualquer momento Em qualquer momento Tu não usa pra nada beatbox Tipo, tu não tá no banco Aí a mulher te dá uma conta E tu paga Aí você fala Moça, ficou Faltou dois reais Faltou dois reais Você não usa pra nada Entende? Você não usa pra nada Nada Aí ele falava A não ser que, sei lá A não ser que você esteja num carro E você faça sirene Tá ligado? Alguma coisa assim Aí ele falava É Comédia é muito bom Você engana alguém Que tem um celular na mesa Bora jogar mais uma partidinha No batalha agora Agora é o batalha Enquanto a gente joga Tiago, você tava falando Que você, o Felipinho Tinha muita imaginação, né mano? Total Muito Mas Vamos jogar todas Vamos jogar big Todas, todas, todas Vamos jogar todas Bora Vou matar os três Aí, vou ganhar dos três Vou matar Joga os dois contra mim Pode jogar os dois Caraca Vamos ver Ah, porque eu gosto de matar o Diego também, mano É Não dá pra ser nós dois contra ele, não? Não Eu já ganho, já me ferrou já Já tomou Não, não é alguém não, filho Não é alguém não Sou eu Quando você morrer, sou eu Já tomou uma sozinho ali já, mano Não, eu vou tomar um iniciado aqui agora Vocês vão ver Ah, essa merda, essa estrela A estrelinha é só bater Ah, então Mas eu não tô vendo onde vocês estão Então, Tiago Você tinha muita imaginação Tinha Mas porque nós não tinha Na época não tinha tanta informação como tem hoje Internet, celular, tal Você acha que hoje Talvez a imaginação seria um pouco afetada Por ter tanta informação Você estaria vidrada no celular, na internet Não teria tanto tempo pra você brincar com o Coco Como se fosse o Wilson lá Que desgraça, mano Porra, não sei muito não, meu irmão Ou outra ali, ó Não sei muito não, sabe por quê? Por quê? Porque a imaginação Ela era uma parada que já tava Muito entranhada, tá ligado? Em mim, tipo assim Tipo de Tudo que eu brincava sozinho Era a imaginação Eu e o Felipe A gente tem um bagulho que é Caralho, não precisa de nada, né Felipe? A gente morre de rir Porque a gente só fica imaginando as coisas Tá ligado, meu irmão? E aí trampar com um bagulho Que é fruto da minha imaginação É bom demais, mano Entende? Então já entra no clima Eu tô de folga já O Diego já foi embora E eu só perdi um Porque eu ganhei no barato ali, mano Ah, me fez sozinho Meu irmão, fica tranquilo que você vai perder todos Ô, 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 você, Diego Vai Sozinho, né Caraca, mano Olha lá, Diego Ó, você já tá saindo capotando Eu nem sabia Peraí, peraí, peraí Que eu vou procurar vocês Ih, que sorte, mano Cadê vocês? Você ia jogar em mim, mano A vida é uma caixinha, né, Dom? Ou uma caixona, né, Big? Olha, que filha da mãe Até bombinha eu morro Bora, mano Coleca, ó Presta atenção agora O fatality que eu vou dar nesse vagabundo Vou acabar com ele Quem é o amarelo aí? Você? Em nome do trap Eu vou acabar com ele Em nome do trap Um só aí Vem aqui, puta É pra lá Caraca, mano Nossa senhora Não, na moral Amassei 3x0 Meu irmão E eu te amassei ainda pegando no quê? Na crocodilagem Muda o course Do bagulho Entendeu, Lec? Esse jogo eu sou muito bom É mó vício Pô, nós vai ter que voltar tudo de novo Vamos jogar essa de novo Vamos de novo mais uma Volta, pode chorar Pode fazer o que você quiser Vamos mais uma aí Não ganha, filho, não ganha E assim, ó Não confunda Confiança com prepotência Porque assim, eu sou muito confiante E eu só faço a galera entender Que eu estou certo, entende? Olha lá, já tomou a primeira Pra se ligar Ah, você pega os baratos Ah, meu irmão Vai colocar a culpa no videogame agora? É o controle Filha da mãe Só ele pega os casquinhos vermelhos Mas pega a desgraça da banana Então tá bom Quero ver aonde que você vai agora Eita, caí Fui olhar o jogo, caí Boa, isso aí Ficou olhando o jogo Desgraça Cadê vocês? Ficou olhando o jogo dos outros Bem feito Quem esse pango aqui? Opa, você achou que ia ganhar, né pai? Atacar a estrela, né? Desgraça É Então agora você corre Que eu estou bem no teu cangote Não pega Corre, padrinho Corre E vem a estrela Não veio, né? Nossa Estão me perseguindo aqui, Rafa Caralho, veio os dois contra mim Filhos da puta Combinaram Aí, ó Vem, vem pra porrada Ó, eu tô com um balão só E vou matar esses arrombados ainda Você vai ver Não vai, não vai Eu vou Não vai Vixe, você tá ferrado Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vamos, vamos, vamos E caralho E os baratinhos aqui, mano Tô com a estrelinha, mano Ó lá, já cacetei o primeiro Cacetei o primeiro Não vi Então peraí, peraí Vou contando a cola de vocês aqui Caraca, mano Vocês vão ver agora Você deu sorte Aí, eu peguei Não te peguei nada de ninguém, mano Peguei o Ah, para, mano Vem o negócio Nada a ver Viu baratinho ali Eu sumi Sumi, ele nem viu Foi embora Hum, eu já vou me ferrar agora Ele quase acertou nele Segura aí, padrinho Segura aí Segura aí, padrinho Segura aí, padrinho Quem é isso aqui? Entorei um aí, ó Eu joguei o teleguiado Não fui Não acredito Me mataram Puta que pariu Vai morrer os dois Ah, excelente Sorte, mano Eu caí sozinho Caralho Ah, tinha que perder uma, né? Porra, mas eu vacilei, meu irmão Caralho Caraca, do nada Bloco forte Bloco forte Do nada você apareceu só com uma, mané Você é louco Você é louco Vai, agora eu quero ver O pau vai quebrar, filho Vai, 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 vai Não acredito que você Mano, eu sou um príncipe saiadinho, meu irmão Como é que você faz um bagulho desse Nossa senhora No turbo já arrancou um, mano É o jogo de corpo, né, turbo É o jogo de corpo Caraca, velho Nem vi, mano Pô, aí não vale, cara É bancada Porra, um só, mano Já foi tudo Ô Tiago Pode falar, sou eu Você acha que quando você envelhecer Seu estilo de humor vai mudar Do que você faz hoje Com uma pegada mais vintage Por assim dizer Mais conforme a sua idade Ou você acha que não Nada a ver Mano, posso te falar um negócio Eu acho que O comediante O público envelhece com o comediante Tá ligado, mano Então eu acho que O que vai mudar Vai ser o quanto eu vou ter de experiência E dominar outro tipo de De estilo, tá ligado Eu acho que é mais isso Não acaba envelhecendo não, mano A comédia é difícil de envelhecer Se você Comédia stand-up Você tem que fazer toda hora, cara Você tem que fazer toda hora Tipo assim, óbvio Tem comediantes que vão envelhecer Mas eu não acredito Eu não tenho nenhum tipo de medo com isso Tá ligado, mano Eu acho que Eu estudo pra caralho o bagulho Consumo pra caralho E vou acompanhar O meu jeito criativo Tá ligado Acho que não, mano Não tenho nenhuma preocupação Ó, tanto que isso não é nenhum assunto Na minha vida Tá ligado, mano Tipo assim Ah, você acha que você vai envelhecer? Não, porra Vou fazer essa porra pra caralho toda hora Vou fazer isso Não, não me permite, cara É a mesma coisa do cara Ah, Cristiano Você acha que você vai conseguir parar De bater um dia na bola? Acho que não, porra Tá ligado? Acho que não É muita certeza Quando você ama pra caralho Tá ligado? É muita certeza Não, não Eu não digo nem de parar, não Tenho certeza que você não vai parar, não Mano, já tem um que já morreu Eu Ah, sempre eu, né Ele é o primeirão Ele não tem jeito Vem Mas eu vou tentar ferrar o de você Acredito Esse filho da puta Veio pra porrada e ganhou Quem é o amarelinho aqui? É, o Thiago Vai, vai, vai Tô na bota aqui já Vai, 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 vai Vem, tá ele Eu vou, tô na bota Ele tá meio atrás, mano De mim, filha da boca Mano, ele tá dando fuga aqui De um jeito, mano De um jeito Caraca, mole É, oi, Diego Ah, você viu o Moscando Você passou dele batido Ele também tomou uma Você passou batido Ele também tomou uma Tá um a um, cachorro Vamos embora Caralho, ele veio Um barato pra mim Ih, já era Ah, veio o vermelhinho, mano Enquanto eu tiver Você vai ser sempre o segundo Caralho Respeita o padre Padre, não joga muito nisso aqui Ah, mãe, velho Devia ter esperado a bandadinha, né Eu tô muito furioso Que vocês ganharam uma Eu devia ter esperado a bandadinha Eu tô furioso Eu tô furioso Vou ter saído da frente dele, mano Bicho desgraçado Da bexiga, mano Vai, bicho Ah, que nada Vai daqui, ó O bicho já veio no jogo de corpo ali, mano Já tirou um sem jogar nada, cara Pelo amor de Deus, mano Bati em alguém ali Não deu em nada Foi você, né, Thiago? Foi eu O Prime Arcade Onde vai, tem um Tem até no carro, né, um Prime Arcade Irmão, não dou mole Caramba Olha, o meu só veio os casquinhos verdes, mano Essas merda Cadê vocês? O cara veio o casquinho vermelho Vocês estão no vermelho aí? Vou pegar vocês Ixi, eu peguei eu mesmo Eu peguei eu mesmo Você tá muito bravo que você perdeu, né Eu tô muito, meu irmão Não tô suportando a ideia até agora Ah, eu tô vendo Você não assimilou bem a derrota Não, vocês vão ganhar só uma e acabou Não Vamos ver Não, corrida não vai ser nenhuma, né Nessa aqui, não acreditei Veio também casco pra tudo quanto é lado Batindo um próprio que era meu É, a culpa é do videogame É, pois é Tô dando desculpa, né, meu irmão? Me perdeu Vou pular aqui Agora você vai ver o que vai acontecer com você Ah, Diego Colocou Bem na hora, né A estrelinha Bicho safado do cara Eu ia te pegar ali Eu passei batido Você tava rasgado ali, mano Que eu ia jogar o vermelhinho em você, mano Se você estiver assistindo agora o videogame Eu quero que você preste atenção No que vai acontecer em breve Eu também quero Vem aqui Vem aqui Deixa eu te mostrar um negócio Cara, ele é o único que pega o casquinho vermelho, mano Eu só pego o três verde, cara Pelo amor de Deus, mano Eu me ferro Na hora que eu bati, a estrela saiu Não teve jeito Tem algum código aí, mano? Não é possível, mano Tem que ter algum código Tiago, quantos são você já fez fora do país? Porra, já fiz alguns, meu irmão Uma porrada, né? Ah, mano Que mentira, velho Porra E caralho A temporada que eu fiz agora Em Portugal Foi muito absurda, meu irmão Nossa Porra, nunca pensei que eu fosse capaz De lotar Uma, duas sessões Em vários lugares E assim, mano Os aplausos Puta que pariu De a galera que queria mesmo o show Tá ligado? Nossa, foi demais, mano E sem falar que foi a primeira vez Que eu levei toda a minha equipe Pra viajar pra gringa Então, tipo, imagina Viado Porra, tem três pessoas Que a primeira vez Que eles viajaram pra fora Foi por conta Que o meu trampo proporcionou Tá ligado? Tem vários prazeres Tem vários prazeres É, tem vários prazeres Muito da hora Em que língua você faz o... Não, faz tudo em português Que tá maluco Já fala errado Já a nossa língua É pros brasileiros de lá, pô Ah, mas cola os gringos também, né? Com certeza Fala português, né? Mas eles falam o mesmo bagulho E eles entendem mais do que... As piadas do que os brasileiros Não, eu tô falando assim Eles entendem mais do que a gente entende eles Porque, como por exemplo Ah, tá Homem, o nome lá é gajo Mulher, lá é rapariga Rapariga aqui no Brasil é outra coisa, entende? É uma ofensa É É Tipo, fila Aqui é uma coisa Fila lá é pica Pica aqui é outra coisa, entende? É mesmo, fila lá Você vai ali Não, acho que fila, se eu não me engano É bicha Bicha é fila E pica é injeção Eu acho que é isso É Vai no hospital tomar uma pica O quê? Tu tá indo doido, é? A chance de você falar Merda é grande, né? Deixa você se complicar Opa Peguei você, não foi? Pegou Você que jogou Ah, mas era pra você ter explodido Ah, mano Dá licença Não vem nada Tô falando que a gente tem um parceiro Que eu vou aproveitar Enquanto vocês estão jogando Pra falar Que é uma escola de inglês online É muito da hora Essa escola de inglês online Chama Popcorn English Online Vocês que estão assistindo aí Perdeu Eu enganei ele, pai Sabia o cocô cair nessa direto Que merda Fiquei todo feliz Eu falei, agora ele toma Tomou? Ui, a mão Então, vocês que estão assistindo aí Tem a Popcorn English Online Pra começar Ela é uma escola online Que você aprende de uma forma diferente Vocês vão aprender assistindo filmes Séries E também jogando videogame Então, vocês vão ter essas três opções Pra você aprender inglês De uma forma conversante Sem verbo to be Sem nada disso Uma coisa mais dinâmica Mais divertida Tá? Tem os links aqui Acessem os links Tem sete dias grátis E todo mundo que mandou o superchat Já ganhou um mês grátis na plataforma Então, acessa lá Vê que vocês vão gostar É bem diferente De uma forma conversante Vai ver séries Caraca, mano Filmes E também É... Com videogames Eu gosto de videogame Que a gente tá jogando aqui Na plataforma lá também tem Tá bom? Acesse aí Popcorn English Online É legal Puta merda, mano Vem cavalo, velho Não fique com medo não Ai, caraca Peguei o barato Super chato Adivinha Eu quero que vocês adivinhem Quem ganhou? Ah, quem ganhou, mano Põe a próxima Põe a próxima Mas não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu realmente vou fazer um campeonato Isso aqui Superchat aqui do Henrique Cardoso Tiago Conta como conheceu O Ju Canalha E o Batata Vai começar Tô nem aí Vou meter bala Os moleques já eram meus amigos já E aí a gente começou a se entrosar Indo pro forró, tá ligado? Que a gente ia pro forró, nós E aí a gente ia pro forró E aí a gente conhece Eu levava os moleques lá Da minha quebra lá Tá ligado? Dudu Douglas Surf E aí foi quando o Batata Viu conversando com os moleques Falando Cusão, o bagulho é o seguinte É isso e isso Do jeito nosso, né? Que a gente conversa lá na quebra Caralho, deixa eu jogar, mané Ai, morreu, né, príncipe? É rápido é que morre mesmo E aí o Dudu fala assim Mano Por que você não fala desse jeito Que você fala com os moleques Da tua rua No palco? Eu falei Você é louco, Batata? Ninguém fala assim, caralho Eu nem sabia, mano Que merda, mano E aí Não tô falando Tô falando de falar na gíria Tá ligado? Sim, sim Pode entrar e falar assim E aí, seus cusão do caralho Ai, suave? Como é que tá todo mundo Na humilde? Tá todo mundo suave? Mano, hoje tá osso Tá ligado? Só de falar isso Já era muito mais diferente Só de falar isso Não tinha nem a piada Sobre o tal Ganhei de novo Pelo amor de Deus 4 a 1 Olha, era pra ser sem casera Tá morrendo sozinho, mano Então, e aí Quando o Batata chegou pra mim E falou assim Faz isso aí E aí foi muito mais fácil, né? Porque eu já falo assim Só que como eu tropei no banco Eu sei falar de uma maneira formal E eu sei falar com os moleques Da minha rua Eu sei falar com uma pessoa Tá ligado? Sabe cobrar uma pessoa Quando você fica nervoso Você fica Fala mais, né? Na gíria ainda Do que o normal Tá ligado? Que as primeiras palavras Que vem da mente, né? É Porra, eu falo normal, caralho Entende? Aí, cuzão, na humildade O bagulho é louco Porra Se você é de lá Você sabe fazer isso Você sabe falar assim, porra É Só que se você é de Minas Eu vou falar de um jeito Que você não vai entender? Tá doido, né? Eu atendi, porra Atendi seis anos de cliente Eu tinha que falar do jeito Que eles entendessem Não do jeito que eu gostava No stand-up Agora eu falo do jeito que eu gosto Ah, mas antes você não era assim É porque eu não entendi O jeito que podia, né? Porra, é tão simples, cara Para de querer arrumar Coisinha Sujeira no que tá limpo, tá ligado, mano? E daí também E se fosse o caso Mudou, mudou, mudou Mudou tudo A gente mudou E aí, tio? Mano, sua conta tá assim Açada, meu irmão É, no pior, ajustaram até dava Dependendo do cliente Sua conta tá no vermelho E aí, Thiagão, como é que tá a conta? Ixi, tá moiado, velho Nossa Tá tudo no vermelho aqui, mano Derrapou, mano O que você fez, velho? O que você gastou todo o dinheiro? Cara, idiotou 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 Bota mais um super chat aí Do Catiano Valeu, Catiano Tem um super, super chat aqui Do Pop Corning Showline Que é a escola de inglês Caraca, já pagou uma pizza Ele manda assim, ó Parabéns a toda a equipe Gamecast Pelos 100 episódios Sorte e sucesso Congratulation Tiago Vou te dar um acesso Pra você entender O David Chapelle Sem legenda Você vai ficar Na moda foca Ah, muito massa Eu acho que eu vi uma mensagem dessa aí De entender o Chapelle Sem legenda Acho que eu já vi uma legenda disso aí Mas muito obrigado De verdade, mano Eu fui assistir o David Chapelle Lá em Londres, tá ligado? Eu entendi 15 minutos Da uma hora e pouco que ele fez Eu entendi uns 15 minutos assim Porque eu já sabia do contexto Não porque eu entendia muito de inglês Tá ligado? Ah E aí eu falei Caralho, se aquele tá continuando Aquele assunto lá Que eu já tinha visto No outro show No outro especial dele Maneiro E aí eu consegui entender Algumas coisas Aí depois? Mas não, não dá Mas depois você ficou Todo mundo dando Não dá Mas o show Então pra você Foi um pouco perdido assim Em sentido Só de ver ele Eu fiquei Caralho Olha o cara lá Que eu acho engraçado Pra cara Que maneiro O cara é engraçado De profissão Pena que eu não posso dar risada Porque eu não tô entendendo, mano Não, algumas coisas eu entendi Porque tem muita piada Que você não precisa entender O contexto, tá ligado? É o jeito, né? É o jeito dele olhar Tá ligado? Uma entonação É muito louco, é Mas muito obrigado Pelo convite aí Vai gostar Acesso, acessa lá Vai fazer tipo assim Tá assistindo Friends Aí é o Friends Que vai estar te ensinando inglês Ou jogando videogame Tem o Alex Kidd Lembra do Alex Kidd? Teve um dia Que tinha uma gringa Ah E aí tava aí o Hermes do Ceará Sim Aí o Hermes do Ceará Foi pedir um cigarro pra ela Chegou e falou assim Ô, moço, tem um cigarro? Aí o... A menina What? E o celular? O coisa Do meu celular? Acho que eu quero WhatsApp WhatsApp Ah Porque a gente fala O WhatsApp O WhatsApp Já mostrou o número Pra ela Com o meu celular É Eu acho engraçado Quando você tá perto De um amigo teu Que tu acha Que ele fala inglês Só que ele nunca mostrou Pra você Que ele fala inglês E aí Quando ele vai falar Ele embola um pouco O inglês Com o português Tá ligado? Como é que ele falou? Como é que é? Assim ó A M estou Tá ligado? A M Tá ligado? A M A M gostaria É o meio a meio? Pois é É o meio a meio Eu adoro o que não acontece Quase o João Santana Aí você vê que a pessoa Tá muito insegura Mas ela lembra Mas a cabeça dela Tá assim Caralho Por que que você tá fazendo isso? Entende? A gente tá fora do país? Dá uma bugada, né? Dá, total Total Bugada Meu João Santana Ele representa todo mundo É Isso é engraçado demais Ele é muito louco Entende isso, né? Ele fazer as suas facas É, cara É total Acho que é o nervoso, né, mano? O nervoso e também a falta de prática Falta de prática Porque assim, uma coisa Fica mais engraçado, né? É melhor, né? Pra quem tá vendo é bom, né? Pra quem tá vendo é uma beleza Aí dessas que você tira seus textos Dessas situações Não, é Também Ou nem sempre Também É porque assim Porra, eu tô com Eu quero Meu objetivo na comédia é muito claro Eu quero deixar 10 especiais 10? Tô no quinto Tipo o Quente Tarantino na comédia É só o número 10, por exemplo Eu acho que A minha meta é 10 em tudo 10 especiais Bater 10 milhões de seguidores Já tá pra acontecer, tá ligado? Então já é uma meta até palpável já 10 milhões E aí quando bater tudo 10 É tipo assim, mano Como se eu tivesse feito uma prova Tirei 10 na prova Pra mim tá ótimo Entendeu? Então pra mim é isso E quando bater os 10? Eu queria ter um filho Um filho? É Acho que Acho que É Que aí eu não preciso escrever um especial Eu posso só fazer show de stand-up Entendi Se você fizer todas as ideias que eu tiver aqui Agora é Agora não fica mais stand-up É especial Acho que eu gravo Ah, fiz 5 minutinhos maneiro Gravo, jogo pra mim também Volto pra cuidar de um filho Tá ligado? Sim É isso Eu acho que é isso Eu queria 10 Você vai se dedicar a cuidar do filho Queria, mano Queria tentar, né Queria tentar Eu tô com 33 Ah, não, pô Você já tá no quinto? É Mas eu vou falar um negócio pra você É muito difícil escrever, mano É muito difícil escrever Quanto tempo você leva? Tá aqui, pá E não repetir, né, mano Pra ficar bom Pra ficar bom Eu acho que assim, ó Quando você tá com a ideia pronta de stand-up Tipo assim, por exemplo Esse daqui eu queria fazer a piada Eu queria falar o porquê que eu falo de sexo no meu show Então o modo efetivo parte 1 É a história do pequeno Big Big Que mostra tudo que eu passei De ser chamado de cabeção De não ter muita confiança com mulher Até a primeira vez que eu namorei na minha vida Aí depois de terminar o namoro Aí o modo efetivo parte 2 Que eu ainda acho que talvez seja o novo Big Big Mas eu não tenho certeza ainda É o pequeno Big Big e o novo Big Big Por enquanto, né? Não tá definido aí Certo Deixa claro E aí o segundo é Desde a primeira vez que eu transei Até agora E aí depois que eu lançar esses dois Falando sobre putaria, né? Que nem eu gosto Aí eu acho que agora eu vou entrar Os 5 últimos vai ser A importância da comédia na minha vida Os frutos que a comédia me rendeu A filosofia que me trouxe até aqui A minha vida sexual infantil e adulta Tá ligado? De sexual mesmo, mano Falando só de putaria verdadeira mesmo Que eu acho muito engraçado O que eu acho engraçado? Falar de sexo, meu irmão Que bagulho engraçado Felipinho falou que um dia Ele ficou com a mina Que na hora de gozar A mina fazia biquinho Não é demais isso? Caralho, isso é muito engraçado, cara Isso é divertidíssimo Então eu vou fazer dois Você dá risada É, eu vou fazer dois shows solo Pra que eu me divirta muito, tá ligado? Mas não que os outros não tenham Mas aqueles outros O objetivo era outro Era passar realmente uma mensagem Tipo, eu queria A mensagem que eu era Olha, é um show engraçado Segunda mensagem Porra, tá dizendo um bagulho aqui da vida dele Esse daqui não Esse aqui é só um show engraçado mesmo É só pra seguir E tá dizendo uma passagem de como eu era De como eu estou Só Só Acho que o próximo Já vou falar um pouco mais da minha opinião Argumentativa, tá ligado? Legal O próximo eu acredito que o nome vai ser Porta de entrada E vai ser um estouro Porque esse cara fala assim É a porta de entrada A maconha é a porta de entrada pra outras drogas Eu queria que meu show fosse a porta de entrada pra outros assuntos Por exemplo, eu queria falar de ET É, eu queria falar sobre hibridização Você sabe o que é hibridização? Hibridização É Hibridização É hibrido, né? Híbrido Híbrido Vai fazer isso em cativeiro? Aí eu vi os caras Os caras falam que é Um manzé o nome Ou chimpanzomem 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 Pra mim já ganhou Chimpanzomem, mano É A piada pronta, né? Chimpanzomem Chimpanzomem Cara, os chimpanzomem Entende? Mas é maneiro É maneiro essa ideia Eu gosto E aí falar de ET também Eu gostaria de falar de ET ET? É, porque assim O começo é Fala, Meg Opa! Ganhamos um bolinho Aqui, mano O que que é isso? É um bolinho Pra nós Depois, ó Episódio 100 Ganhamos um bolinho Já roubou o ferreiro O ferreirinho já foi Ganhamos um bolinho Quem mandou esse bolinho Pra nós, Meg? O pessoal da Popcorn Pessoal da Popcorn English Online Valeu, galera da Popcorn Muito obrigado Mandou um bolinho pra nós Já que o Thiago Ventura Pegou um Já meteu o Chaves ali Pegou Deixa eu já aproveitar Deixa eu te mandar O Henrique Cardoso Falou, ó Big, manda um salve pra mim E pra Danilo E Cailon Danilo com Y E Cailon com Y2L Tá salvado? Salve Cailon Cailon E Danilo Com Y Cailon e Danilo Com Y Tá salvado Abençoado Em nome de Jeová Obrigado Por curtir aqui Nossa live Meu irmão Obrigado pelo carinho Boa Outro recado É do Popcorn Que mandou esse bolo Pra gente Ele falou Na plataforma Tem um estudo De caso De como O Louis C.K. Conta uma piada Sei que não é O favorito do Thiago Fecha aspas Mas como um nerd De piada Sei que vai gostar Lá na plataforma Que ele te deu acesso Do Popcorn Porra Muito obrigado Meu irmão É o Ele ganhou na mega cena Por isso que ele tá feliz O Siquem não é meu preferido Mas eu adoro estudar De verdade Então muito obrigado Porra Não sei nem como te agradecer Muito obrigado Boa Se me permite mandar um recado Bem legal que a gente Sempre passa aqui pro pessoal Que é pro GRAC A gente passa aqui pro pessoal Pra quem não conhece O GRAC É uma instituição Que fica aqui em São Paulo Que ela cuida de crianças E adolescentes com câncer E eles fazem um trabalho incrível Eu disse em São Paulo Porque é onde fica a sede E onde eles atendem Mas ela atende o Brasil E muitas vezes O Brasil inteiro E muitas vezes Muitos da América Latina Muitos países Vêm se tratar aqui Eles fazem um tratamento incrível São referências mundiais E tudo isso De graça Todo mundo sabe Que é Uma doença embaçada Muito ruim De ter um momento ali Não só pra pessoa Como pra família Porque é um negócio Realmente muito ruim Mas eles tratam ali O paciente E cuidam também da família E é um momento delicado Mas eles fazem tudo isso De graça Então não importa A situação financeira A terceira da pessoa Ela vai lá É tratada da melhor forma possível E de graça Mas isso é possível Com doações Doações voluntárias Então fica aqui Tem o link Tem o QR Code Vocês fiquem à vontade De fazer doações Em qualquer valor Vai ajudar bastante E só pra deixar claro Nós não somos intermediários Não passa nada Pela gente Vai pro consultório fantasiado Já tira um pouco do peso Do momento ruim ali Então eles fazem um trabalho incrível Conheça lá no YouTube Nas redes sociais E fica o incentivo Tá bom? É isso O recado que eu queria passar Do Graak Pra vocês poderem Me dar uma ajudinha Vamos fazer a saideira Vamos fazer a saideira Pra ver se nós ganhamos Eu guardei todos os meus poderes Pro final O 7 ia acabar 10 Quem fazer 10 primeiro ganha Você já tá com quanto? Era pra estar 5K0 Se quiser ela joga até 20 Vai Big É lembrando que você perdeu uma Nessa aqui né Pô cara Até hoje Quer jogar? Você consegue entrar agora? Pô encosta aí Cadê o banquinho? Cadê o banquinho? Já vai me atrapalhar Já tô até vendo Esse moleque gosta De me atrapalhar Esse gosta de me atrapalhar Puta que pariu Ele vai atrapalhar A live toda Puta Como é que vocês aguentam Esse moleque Na moral E ele nem sabe jogar Mané Você vai ver Que ele não sabe jogar O que você quer Ô Mag? Obrigado Freecast Cai Olha lá o Mag Sai Mag Faz aquela massagem Mag Ó o Mag Mag vai perder Mag Ele não sabe jogar não Ainda é pior que eu Thiago Ele é o pior Pior do mundo em tudo Eu não escolhi nada Sai Mag Sai Mag É o A que escolhe Sai Mag Sério mano Eu vou com o Ário Eu vou com o Ário Quem apertar o B Ele vai jogar o controle Eu vou de o Ário É o A Quem foi mano? É o A Que desgraça Eu vou de Thiago Ventura Eu vou de Thiago Ventura E já vamos na tela do Big Vambora Já vou matar logo Pra esse maluco sair daqui É um contra o outro É um contra o outro É um contra o outro É uma corrida Nós três contra o Big É uma corrida Eu já perdi uma vida Já vou matar esse cara Pra ele sair fora Pô é mancada Nossa já acertei um besta ali É o cara que toma umas porradas Pra falar falando que é mancada Meu irmão Já era É o cara que vai no gol Thiago E fala assim No vale bica É tá entendendo Meu irmão E você tá com mesmo? Você tá com o Ário ainda Ô Thiago? Eu que tô com o Ário Nossa agora o Padrinho Acabou de fazer uma jogada Que até o Puta que pariu Padrinho Porra roubaram o meu casquinho Mano Olha aí Um já tá indo Ah mano Olha me acertaram Ainda bem que você vê Mas ficou um pior que eu aqui Puta que pariu Olha eu já me ferrei Não eu errei uma agora Que eu fui um completo idiota Eu sempre pego essa porcaria Desse coisa invertida Não dois quem? Opa Eu virei agora Ih carai Olha que filha da mãe Vocês ainda tão com Quem que é o Verdinho? Ah Verdinho O Verdinho é o febrento aí mano É Que filha da mãe É o Big Sempre que você lembrar do verde Você vai lembrar de mim Meu irmão Que é o Palmeirão E a maconha Ih cara Vocês levam a liberta Esse ano Thiago Você deve ter campeão Sério? Infelizmente eu não tenho Nem como falar pra vocês Que não vai Ah O Caim lá embaixo mano Felipinho Adivinha quem ganhou Caraca É felizita né Não pode deixar É Não pode deixar Não vocês não vão ganhar nenhuma Vamos jogar as quatro E aí a gente mata tá Tá Se for 4 a 0 Se for 4 a 0 Acabou Se não for 4 a 0 A gente volta de novo Mano Vamos pegar ele Então vamos Caraca Já era Já foi Filha da mãe O outro sabe nem qual que acelera Como que você tá jogando Aí jogar com esse controle aqui é maneirinho Tá Aí você fez mó bico no começo Fiz mesmo meu irmão Me arrependi Não mas ele é legal Caraca Ele é maneiro Mas não dá pra ver onde que tá o mapa Viado Tá difícil Ah o mapinha não dá pra ver mano Ó tem um paradão ali É só esperando os caras se matar Ô Os caras tá falando aqui Que vocês dois um do lado do outro aí Parece o Sol e Marte junto aí Duas cabeçonas Vocês gostam Mandaram aqui na live Depois os caras não querem se mandar Ô quem tem uma fita métrica aí Pra gente fazer uma competição dos dois aqui Não tem fita métrica pra medir tudo isso Aê Eu apoio Meu irmão não deixa ele ficar te oprimindo não Faz as piadas que você achar que tem Eu apoio É isso mesmo Eu apoio Vou fazer O Max sem o boné ou o Thiago Ventura Ele parece o Robocop sem o capacete Tá ligado Ah mano O Murphy Não dá não Meu Deus do céu É impressionante O como eu vim aqui pra bater em pessoas que não sabem jogar Meu irmão Impressionante Você achou que ia ser melhor vídeo Não vocês não sabem nada Vocês não sabem nada Vocês são muito ruins de verdade Meu irmão Ah eu sou mesmo Os caras ruins do diabo Olha o outro Já ia cair na cara dele É o X A sorte é que eu tava fantasminha ali ainda Vamos matar Vamos Caralho Ninguém morreu ainda Porra Tá difícil Os caras também tudo lá no alto Os caras é fogo Vou subir lá em cima também Cacete Quem foi Os caras tá lá em cima parado Eu vou subir lá também Eu tô querendo atocar O cara aqui embaixo O Thiago veio por trás Vamos subir lá em cima também Que bosta Me arrebentou aqui Nossa mas você achou mais Mas é mais fácil jogar aí né Já te matei Já te matei Que eu não quero mais escutar a tua voz Mas é mais fácil né Do que no arcade Não já me acostumei rapidão Foi bem maneiro esse controle aqui É eu acho que é até mais fácil Não sei Porque também tem prática lá no controle No arcade lá Porra mano O outro chegou Deixa eu ver onde aqui tá os meus amigos Esse aqui já vai tomar pra se ligar de cabeça Já foi Já fui embora E esse outro aqui também tá querendo tomar Aliti Pegar a bombinha Cadê o Aqui ó Olha onde que ele foi parar Eu já vi onde que ele tá Olha que desgraçado Tá com três balão Não mano Você é louco Vou achar ele Ele acertou lá de cima Vem me buscar aqui embaixo mano Não tava pra pegar Pra pegar alguém aqui E me quebrar Mano e como que essa bomba explode mano Só nada Nada Ela não explode não Eu tenho que encostar Moleque eu vou matar O Itoad no trap agora de um jeito Olha lá ó Ó Ó Ó Ó Puta ele escapou Eu não acredito que ele escapou meu irmão Só que eu vou matar ele no trap Eu vou matar ele no trap Todo mundo ali em cima mano Eu vou matá-lo no verdadeiro mundo do trap Nossa Eu dei duas porradas nele Cara ele fugiu de um jeito agora Que só Quem nunca assistiu o Peaky Blind vai entender Caramba Vou ter que matar ele Vou matar ele no trap O que você faz seu lazer Thiago Quando você não tá Muito ocupado no show Eu mato os outros no trap Caramba mano Além de jogar um game né Que você joga Para de fugir cara Além de ficar jogando Mario Kart Vem pra porrada ladrão Eu acho que é isso que você faz Eita Me bateu né Puta Vadiazinha O meu já era aqui O meu já foi Sai daqui Deixa eu dar um salve aqui Caraca mano E aí Ó Chat que tem um cara que falou assim Ó Tô indo ali fumar o tabaco Como o Ventura Aí sim Mandando ali Mas o seu último texto lá Que você mandou Foi isso aí né Você falando disso É Disso o que? De fumar De fumar maconha Fumar maconha e da mãe dele Falei mesmo Que bom que você viu meu irmão Eu falei que eu vi Você duvidou né Você até postou Que você ia vir com a roupinha Você falou assim Vou colocar Acertei Acertei Cagado hein Cagado isso aí Meu irmão Eu sou realmente Muito impressionante Eu te ajudei nessa daí Terceira fase 2x0 Pro padrinho Eu te ajudei nessa daí Tá bom ó Se você tá vendo a minha live Lembre-se Você não me vence no Mario Kart Vou matar o vermelhinho agora Pra ele se ligar Olha 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 Eu vou ficar escondido Os caras mostram a fadeira Fica escondidão mano Né Eu vou sumir também Que nem minha mãe Tem minha mãe Eu só vou aparecer É muito viciado É muito vici É possível Quantas horas de carreira Já de Mario Kart Rapaz Você tem um besta aí Você viu que eu me protegi Né Desgraçado Cara realmente Eu tenho que fazer Um campeonato disso aqui Porque ninguém me vence Quem é o azul É um nível muito alto Foi eu Caralho Quem foi que me arrebentou Aqui agora Duas vezes Caramba Eu já vou sair na Como é que eu posso ter colocado Tanto armadilho Me matado Coloquei tanto armadilho A ponto de não saber O que era mais armadilho Eu acho que a gente Eu acho que a gente devia ter Agora você se prepara Agora você se prepara Que eu vou fazer questão De matar vocês no trap Não vai Vou Olha o Wario Olha o Wario Olha o Wariozinho Olha o Wario aí Galera Tá tudo aqui em cima Cadê? Quem que arrancou já o meu aqui? Ah Que bom Nossa Caralho Agora Meu Deus do céu Vai pro saco Agora me fudeu Agora você se danou Só que o pai é muito bom nesse jogo Não pode esquecer Agora você se danou Não pode esquecer E eu estou indo pra porrada do front Que eu não vou ficar dando mole Galera Vocês estão com a gente assistindo Só lembrando aí Se inscreva no canal Porque quando a gente bater 3 mil inscritos Aquele arcade que o Hildo mostrou aqui A gente vai sortear Não precisa fazer nada É só estar inscrito no canal Nós vamos sortear um Pra todos os 3 mil inscritos Quando batemos os 3 mil Tá bom? Então Se inscreve aí Por obsequio Que vocês já vão estar concorrendo Beleza? E tem esse joguinho lá, hein? Tem todos esses jogos Que a gente jogou aqui lá Ah, ô, velho É pra pegar ele, caralho Ah, desgramado, mano Cadê onde vocês estão? Tô no verde? Vem pegar eu, filho Vem pegar eu, filho Vou nada Você tá com vermelhinha aí, mano Tô fora Ele tá com vermelhinha Tem uma estrela ainda Ah, ô, mentira, mano Fiquei com casquinha aqui Nada Nossa, Hildo Já deixou empatar, mano Ah, lógico O Mag me acertou Filha da mãe Caralho Sai, pai Onde vocês estão? Estamos aqui em cima Mó rolê aqui, ó Pegou o Hildo Porra, você correu, mano Que parado, mano Eu falei que eu ia te matar no trap Ganhei de novo Ele que matou, filha da mãe Três Três a zero Mais uma já Pai, eu sou viciado Eu falei, agora é o último Se eu ganhar, isso aqui acabou Acabou Quando você falou, sinceramente eu duvidei Falei, tá metendo Não, meu irmão Geralmente quando eu falo que eu sou bom no bagulho É porque eu mando bem Eu achei que você tava metendo louco Falei, ele tá metendo louco Ele não vai ser tudo isso O Mag ainda falou Falei, não, ele é bom Falei, ah Ah, mas já, mano Já batei em dois Felipinho, já prepara as coisas Que a gente tá indo embora, meu irmão Cacete, mano Não, 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 não Caraca, mano Essa é louca Ah, 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 ah Já perdi Nossa, surpresa, hein Surpresa, hein Que isso Nem o casquinho vermelho acerta ele, mano O bicho fez uma mandinga aí Esse casquinho vermelho tá mal porcaria Sério, não O dele acerta O nosso desvia dele, mano Só o dele mesmo Você é louco, mano Meu Deus, eu não acredito Que você pegou uma estrela Que arrombado Ah, eu caí sozinho Que raiva Ele veio com o memory card Aqui dele e colocou Certeza, cara Pra trapacear Peguei um negócio Da hora que você Aí, ó, pulei Caramba Não dá, não, mano Muito viciado Eu falei que não dava Filha da puta Dessa bombinha aí Não dá, não Vai tomar Peraí, que eu não perdi Já perdeu, Hildo? Olha o outro Me mandaram a bombinha Vou nem fazer nada, não Vou ficar parado Foi um prazer participar Do podcast de vocês Queria dizer que Não é que eu ganhei Eu amassei Passei o carro E como eu falo sempre Vocês acabam de Morrer no mundo do trap Humilhado ainda, mano É 4 a 0 Sabe quando você falou assim Perdi Tem que falar baixinho É isso aqui, ó Ganhou até o troféu Ganhou até o troféu Canal Jogue play Gamecast Sem convidado Tiago Ventura É isso aí Luiz na passarela Ganhou, mané Entendeu? Se eu ganhei Eu mereço um presente Certo? Posso pegar meu presente? Já não comprei Ah, eu sei qual é o presente Eu quero meu presente Você já sabe, né, Mag? Vou pegar o Yoshi Você não pega o que combina É É porque ele é verde Prefiro o que é verde Se esse aqui fosse verde O Yoshi e o Luiz Ah, vou pegar o Mario Mas os dois vai zoar a coleção, né? Ó Esse é verde É não, pô Você pode pegar Que aí nós pegamos também Ó, copas é verde O coisa vai zoar a coleção Só o Yoshi tá maneiro O Yoshi tá maneirinho O Yoshi é a princesinha É porque eu jogava mais com o Yoshi É por causa que assim O Yoshi e o Luiz É os que eu jogo Que é verdinho Você tem tudo Sabe por quê? Porque assim, ó Quando a pessoa Ela quer jogar comigo Eu não deixo eu jogar com o Yoshi Eu jogo com o Luiz Certo Se ela venceu o meu Luiz Eu jogo com o Yoshi O Luigi é o cara Tem nível pra jogar comigo, meu irmão Tu tem Tu tem um objetivo Tu tem que jogar Provar pra mim Que tu merece Perder meu tempo com você Então eu vou jogar com o Luigi Que é o pior Aí depois Você não conseguiu Nem Vai pra casa Respeita Conseguiu Aí vem o Yoshi Pra jogar contigo Não precisa os dois Mas assim, ó Esses dois são os que eu jogo No Mario Kart Yoshi e o Luigi O Yoshi é mais Fica com o Luigi Pra fazer a coleção toda Porque assim, ó Devolve É sério? É sério mesmo? Aproveita É presente É, pois é Mas vai ficar lá Porra, vou colocar Não me achar crônico Não Aqui, ó Aqui, Filipinho Peguei, mano Não, tá maluco Isso aqui eu vou colocar Lá na estante lá Você tá ligado? Não tem como Aí, olha o que eu ganhei aqui Chama Ó, pra todo mundo Segue o Jogue play no YouTube Gamecast Por favor Assiste o bagulho E o nosso episódio Tá muito maneirinho Temos risada Muito obrigado, meu irmão Pai de Cristo Tiagão São quatro da manhã O baile todo se apronta É isso aí Obrigado, Tiagão É nóis Ô, Meg Gostei desse controle aqui, meu irmão Me ajuda, tá? Caraca Mais o que? Fala aí Não, quero quatro controle desse Quatro controle pra jogar Mario Kart com os moleques lá da minha Ó, eu queria Mario Kart Nintendo É 007 o primeiro e o segundo Bota lá no menu lá Bota no menu lá E esses controle Quatro Você me arruma, meu irmão? Por favor Vai fazer um esforcinho aí Vê quanto que fica que eu compro É legal agora o sistema novo do Switch, ó Você falou assim Ah, mas os jogos lá Bomberman Põe Bomberman aí pra eu ver Aí, ó Noooooooosssss Põe aí no 64 pra eu ver Dá pra jogar todos Dá pra jogar todos no 64? Sim Volta no menu, padrinho É o botão voltar o nome É porque você É uma seta assim, ó Pra trás Quando fica Quando tá no jogo Aí ele volta pro jogo Ó Aqui, ó Entre outros Você já volta Posso meter mais? Não, porque esse cara não tá Não vai rolar, né? Tem que fechar um Aí eu abro o outro Vai dar tudo certo É que tem que fechar pra poder abrir Pra poder ver os jogos Agora vai dar tudo certo Agora vai dar tudo certo, hein? Faz um desses pra mim, ô O Maguinson Maguinson Maguinho Foi, cuzão? Conseguiu ou não? Foi Foi Aí, ó Aí é os jogos do 64 O Switch Controlinho, Marinho Aí tem tudo Acho que não tem o 007 Não, não tem o 007, não Super Mario Star Fox, é legal Yoshi, Star, Yoshi Star Fox é da hora Dá o controle pra ele Não, aqui tô mexendo, aqui Ó Mario Kart eu quero Mario Golf Mario Golf é da hora, mano Paper Mario Coloca 007, padrinho Pra mim Zé, tira o Zelda Joga o Zelda na casa do caralho SF Zero também Manda tomar no cu Dr. Mario 64 Não, ninguém quer E o Banzo, caso O Banzo deixa O Banzo deixa Ó o Kirby, pai Kirby é maneiro Kirby é maneiro Kirby é a primeira versão do Majin Buu Ninguém sabe disso Ninguém sabe disso Coloca o 007 O primeiro e o segundo 007 E o Mario Kart Que eu vou comprar esse videogame aqui Tá bom, meu irmão? Vê um precinho Arredonda pra baixo Passa a régua Fechou Pessoal do Jogplay Satisfação Tá todo mundo Tiago Ventura na voz Mandando aquele salve pra nós Do Tá Bom Pro Mundo Cê já sabe tio Glórias são poucas Mas nós conseguiu Dinheiro contado Sono atrasado Vários perrengues Que você não viu Não sabe o meu nome Coloca no stream Porque o Poucaz Estourou no Brasil Corri foi suado Hoje eu tô calmo No YouTube Mais de meio bilhão de views Vem Boa, show Chama Valeu, valeu, valeu Tiago Ventura No Gamecast 100 Valeu, valeu Você é louco, megana Até salvadão Dá-me Dá-me